Mais uma vez, boa tarde, retomando os nossos trabalhos, depois desta suspensão, para recebermos o Dr. Miguel Frasquilho na qualidade de ex-Sherman do Board da TAPSGPS, que vem acompanhado do seu advogado. Antes de mais, agradecer a presença, cumprimentá-lo também e permitam-me este título a título deste deputado à Assembleia da República, com uma passagem que eu acho que todos nós recordamos aqui na Assembleia da República e, portanto, queria cumprimentá-lo também por essa razão. O Dr. Miguel Frasquilho tem uma apresentação inicial que irá fazer e depois iniciaremos a primeira ronda, que é a ronda de pergunta-resposta de cada um dos partidos. Dr. Miguel Frasquilho, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda mais, não direi intervenientes, mas assistentes aqui nesta audição de hoje. Começo por cumprimentá-los a todos. Muito boa tarde. E ao cumprimentá-los, recordo também os tempos que passei nesta casa, a Casa da Democracia, onde regresso sempre com muito gosto. Aliás, enquanto Chairman da TAP, tive a oportunidade de cá vir, penso que três, quatro vezes. Uma delas remota, portanto, não foi bem cá, mas enfim, pronto. Mas o objeto era esse. Desempenhei entre 30 de junho de 2017 e 24 de junho de 2021 funções como Presidente do Conselho de Administração do Grupo TAP. Foram quatro anos muito intensos, repletos de desafios e dificuldades, por motivos diferentes em que, em cada dia, tentei dar o melhor de mim em prol da TAP, do Estado português, acionista que me convidou em 2017 para assumir estas funções, e, claro, do país. Nos dois primeiros anos e meio, em que a gestão era assegurada pela equipa escolhida pelos acionistas privados, a convivência com estes e os seus representantes foi sempre muito desafiante e enriquecedora. Num contexto de expansão da operação da TAP, com a renovação e ampliação da frota e um significativo crescimento do número de rotas e dos destinos servidos pela TAP. Foi um tempo em que apostámos na melhoria da governance da TAP, criámos um regulamento do Conselho de Administração e criámos comissões especializadas que deveriam funcionar na dependência do Conselho. Deveriam e funcionaram na dependência do Conselho. Foi o caso da Comissão de Estratégia, da Comissão de Auditoria e Matérias Financeiras e da Comissão de Recursos Humanos. Foi também durante este período que o Conselho de Administração da TAP reuniu pela primeira vez na sua história fora de Lisboa. Tendo estas reuniões ocorrido em regiões do país em que a TAP opera, permitindo um conhecimento mais aprofundado da operação aérea e também da sociedade civil, em que se inserem as diversas representações da companhia. Bem como uma proximidade a todos os títulos benéfica dos principais decisores da TAP com algumas das principais entidades públicas e privadas de cada região. E depois disso ainda fizemos vários follow-up, antes da pandemia e já em pandemia, ou seja, demos seguimento a esses contactos em reuniões de proximidade, quer com as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como com a região norte e com o Algarve. Tivemos assim, durante o meu mandato como Chairman da TAP, uma total disponibilidade para reunir e falar com os vários decisores regionais e locais das zonas do país que são servidas pela operação da TAP. A partir do início de 2020 foi, infelizmente, a pandemia que nos comandou a todos. Durante aquele período, as nossas prioridades foram as de salvar a TAP, salvar o maior número possível de postos de trabalho e, através do duríssimo, mas inevitável plano de reestruturação entregue em Bruxelas, procurar garantir o futuro, a sustentabilidade e a rentabilidade da TAP. Recordo, por exemplo, que foi já no início de 2021 que, no contexto do plano de reestruturação apresentado à Comissão Europeia, tive a honra de ter integrado a equipa da TAP e do Governo que negociou com as forças sindicais representantes dos trabalhadores de todo o grupo e que todos em conjunto alcançámos os acordos de empresa temporários até 2024, que, penso, foram pioneiros e permitiram assegurar um clima de tranquilidade que, creio que se pode qualificar como fundamental para contribuir para a recuperação que todos desejamos a TAP possa continuar a trilhar nos próximos anos, para continuar a ser aquilo que sempre foi, um instrumento de política económica fundamental ao serviço de Portugal e dos portugueses. Se sei funções a 24 de junho de 2021, completando o mandato iniciado em janeiro de 2018, saí com a tranquilidade do dever cumprido, de ter sido sempre leal à TAP, ao Estado português, como seu acionista de referência e, fundamentalmente, a Portugal e aos portugueses. Nunca esquecerei a opção tomada pelo Governo, em representação do Estado, de salvar a TAP. Não tínhamos ilusões. Se o objetivo era salvar a TAP, não havia outra alternativa. Fosse a TAP totalmente privada nessa altura e, perante a calamidade que foi a pandemia que se abateu sobre todos nós, só uma intervenção como a que ocorreu teria permitido à TAP ultrapassar o cabo das tormentas que foram esses anos de pandemia. Não se tratou de qualquer opção ideológica. Tratou-se antes de uma permente necessidade. Uma emergência. Uma emergência que permitiu salvar milhares de postos de trabalho diretos e várias dezenas de milhares de postos de trabalho indiretos. Uma emergência que eu vivi porque estava na TAP. E, aliás, a este propósito, quero deixar aqui claro que, excluindo a opção de aumentar o endividamento recorrendo a financiamento puro e simples, o que teria sido totalmente desadequado, dada a estrutura muito desequilibrada do balanço do Grupo TAP, o Grupo TAP estava em falência técnica no final de 2019, a nossa primeira opção foi recorrer ao auxílio dos acionistas privados. Repito, a nossa primeira opção foi recorrer ao auxílio dos acionistas privados. Infelizmente, quando confrontados com a necessidade premente de entrada de recursos que permitissem viabilizar a continuidade da TAP, a resposta dos acionistas privados foi negativa. Neste contexto, naturalmente que importa realçar o papel dos contribuintes, que foram quem, com os seus recursos, e numa altura particularmente difícil do país, viabilizaram a sobrevivência da TAP, permitindo trabalhar em prol de um futuro que, tenho toda a confiança nisso, tenho todas as condições para ser risonho. Quero também aqui e agora, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, voltar a agradecer profundamente a todos os trabalhadores que foram meus colegas no Grupo TAP, cuja competência, dedicação, empenho e esforço guardarei para sempre. Espero que tudo continue a correr pelo melhor para a TAP, que é a nossa companhia de bandeira. Os resultados positivos de 2022, que anteciparam em três anos o cenário previsto para 2025, bem como a nova equipa de gestão que já foi empossada e na qual deposito a maior confiança, permitem acalentar esta esperança de um futuro melhor para a TAP. Uma nota final, senhoras e senhores deputados, eu já sei funções como chairman da TAP há quase dois anos, desde então tenho vindo a prosseguir as minhas funções profissionais no setor privado, passaram-se dois anos, isto é o que é, e por mais que eu me tenha dedicado nos últimos dias a rever as coisas da TAP, é possível, é até provável, diria eu, que não me consiga lembrar de tudo aquilo que se passou durante o meu mandato. Espero que não levem a mal e, naturalmente, eu terei todo o empenho, estou totalmente disponível para esclarecer pós-reunião na Comissão aquilo que não consegui esclarecer aqui. Muito obrigado a todos e estou agora, obviamente, à vossa disposição para aquilo que desejarem questionar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Dr. Miguel Frasquilho, pela apresentação inicial. Vamos iniciar agora a nossa primeira ronda, começando com o Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra. Fecha-se, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Miguel Frasquilho e o advogado que o acompanha. Sra. Doutor, a primeira questão, uma questão muito genérica, perguntar-lhe qual é a sua perceção em relação ao papel que deve ter o PCA na gestão da paz social da empresa. Vou responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pela questão. Acho que o Presidente do Conselho de Administração deve ter uma postura abrangente de contato, tanto quanto possível, permanente, não só com os acionistas, como com os restantes colegas, no caso específico da TAP, do Conselho, reunindo com a Comissão Executiva sempre que se justifique, e naturalmente sempre aberto, como foi o meu caso, a receber os trabalhadores, falar com eles, e, portanto, ter esta posição, uma posição também aberta à sociedade, porque é para isso que um chairman também está, para além de outras funções, que obviamente eu referi na minha declaração inicial, tentar melhorar a governante, construir regulamentos, comissões, etc. Para perguntar. Enquanto Presidente do Conselho de Administração, alguma vez foi ou sentiu-se condicionado pelo Governo na sua atuação? Para responder. Não, Sr. Deputado. Nunca me senti condicionado. Para perguntar. Tenho ideia de qual será a sensação de quem ocupou posteriormente o seu lugar ao ser despedido em direto? Responder. Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu não vou fazer comentários sobre o período que se me seguiu, digamos assim, sobre os atores que me sucederam na TAP, porque eu não os vivi, nunca passei por uma situação dessas e, portanto, não vou fazer qualquer comentário. Peço que compreenda a minha posição. Para perguntar. Compreendendo a sua posição, naturalmente, pergunto-lhe, não gostaria que tal acontecesse, presumo. Responder. Sr. Deputado, eu não vou fazer qualquer comentário. Muito obrigado. Para perguntar. Teve alguma reunião de passagem de pasta com o Dr. Manuel Veja? Responder. Sim, tive. Tive um almoço de trabalho bastante alongado com ele, onde lhe passei os assuntos que considerava mais urgentes, embora a noção de urgência no tempo em que decorreu essa passagem de testemunho fosse uma noção de urgência um bocadinho afetada pelo facto de estarmos em pandemia ainda. Estávamos com uma das variantes, uma das variantes finais da pandemia. Não me lembro se é Delta, se é Omicron, mas, mas, de facto, não, não, Não. a urgência era, no fundo, salvar a TAP, manter a TAP à tona de água a funcionar, como referi há pouco. Mas, mas sim, tivemos uma passagem, um almoço de trabalho tranquilo, onde abordámos todos os temas que eu considerei e que o Dr. Manuel Veja considerou oportuno. Para perguntar. Qual foi o papel do acionista Estado na gestão da empresa enquanto foi PCA? Para responder. O acionista, por definição, não gera a empresa. Hoje, a empresa é gerida na primeira fase e permita-me uma resposta mais longa, porque isto é importante. Numa primeira fase em que não houve pandemia, nós temos que dividir o mundo entre, antes da pandemia, o mundo, neste caso, o mundo da aviação e do turismo e onde se integrava a TAP antes da pandemia e depois da pandemia de ter chegado. Era a comissão executiva que geria a empresa no seu dia-a-dia. Claro que o Conselho tinha o seu papel. Tentámos que ele fosse o mais próximo possível, umas vezes mais fácil, outras vezes mais difícil. Depois, quando a pandemia chegou, por consenso também com os acionistas privados e com os seus representantes na comissão executiva, o Conselho de Administração passou a reunir-se praticamente numa base semanal. E, portanto, foram tempos muito diferentes daquilo a que estávamos habituados no passado, onde as reuniões do Conselho de Administração aconteciam com uma periodicidade de dois em dois meses, era o que acontecia, embora pudéssemos reunir-se sempre que se justificava, obviamente. Eu tinha reuniões semanais ou, por vezes, quinzenais com o CEO. Se me pergunta, agora, se me pergunta se durante o tempo da pandemia nós estávamos mais próximos do acionista Estado, aí com certeza que estávamos mais próximos do acionista Estado, interagimos muito mais, quer na altura, até outubro de 2020, era acionista, não era tutela, porque a TAP só foi nacionalizada em outubro de 2020, mas sempre em grande proximidade, quer com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, quer com o Ministério das Finanças. Para perguntar? Soutor, podemos concluir que a ingerência e a interferência política na gestão da TAP que se viveu nestes últimos dois anos, na altura em que era Presidente do Conselho de Administração, foi completamente diferente. Podemos concluir isso. Poder? Senhor Deputado, não me leva mal, mas como eu não estive nos últimos dois anos na TAP, eu não posso fazer comparação nenhuma, nem posso retirar essa conclusão. A única coisa que lhe posso dizer, e eu não encaro isto como ingerência, dou-lhe o exemplo que já referi na minha introdução inicial. quando negociámos, conversámos com as forças sindicais para alcançar os acordos temporários de emergência, foi por sugestão do, aí já era tutela, da tutela que foi a administração da TAP e representantes do governo que se sentaram à mesma mesa com os sindicatos. Mas isso foi numa questão apenas de transparência total e absoluta para que não pudessem existir conversas cruzadas com alguém que não tinha estado e que dizia que aconteceu isto ou que aconteceu aquilo. Foi a única, foi das únicas situações que eu não tomei como ingerência, tomei a bem de uma transparência para que as coisas pudessem correr melhor e portanto, de facto, não posso comparar porque não vivi os tempos posteriores à minha, à sessão de funções que tive na TAP. Para perguntar. Sr. Doutor, penso que é unânimo que a sua prestação enquanto Presidente do Conselho de Administração era reconhecida e valorizada da direita à esquerda. Faz ideia porque é que não foi reconduzido no seu mandato? Se foi porque recusou o convite ou se foi porque não lhe foi feito o convite? Essa é a primeira questão. Se não lhe foi feito o convite, quem o deveria ter feito? Na altura, quem seria o responsável por convidar a Soutora permanecer no cargo? E depois, uma terceira questão. Como é que, e descreveu uma ação muito interventiva enquanto Presidente do Conselho de Administração e, naturalmente, quem o substituiu por uma questão de escolha, obviamente, de quem decide, é tido como alguém que nunca falou com os trabalhadores, com os sindicatos e que foi visto uma meia dúzia de vezes em dois anos na empresa. Qual é a justificação para isto? Responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a sua questão. Sr. Deputado, eu posso falar durante o tempo em que estive na TAP, não posso falar pelos tempos posteriores à minha saída, mas o que lhe posso dizer sobre o tema e em especial sobre o modo como terminei as funções, eu terminei funções porque o meu mandato terminava ali naquele dia quando a Assembleia Geral se realizasse e a continuação ou não de funções resulta de um encontro de vontades entre o acionista e neste caso eu próprio. Eu tinha sido, posso contar sem problema nenhum porque é o que aconteceu, tinha sido sondado umas semanas, uns meses antes pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação sobre se teria disponibilidade para continuar na TAP. Eu, na altura, manifestei que sim, que teria essa disponibilidade, mas foi uma abordagem informal. Não posso catalogar como convite. Depois, o que posso imaginar é que terá havido uma mudança de ideias do acionista, neste caso do Governo. O Governo é um órgão colegial e aquilo que me foi explicado é que tinha havido uma decisão do Governo de que todos os membros do Conselho de Administração que tinham iniciado funções em 2017 cessariam as suas funções. agora porque se abriria um novo ciclo na TAP. E, portanto, nós como gestores que somos temos que estar abertos e disponíveis a que o acionista possa decidir de uma maneira ou possa decidir de outra maneira. E, portanto, para mim foi o que aconteceu. Aliás, houve uma alteração também em termos do modelo de Governance que levou, por exemplo, a uma alteração na dimensão da Comissão Executiva e ao modelo que existia anteriormente de Comissão Executiva mais C-Level com mais pessoas para uma Comissão Executiva com três pessoas apenas e um C-Level para uma Comissão Executiva com cinco pessoas. Foi alterada a duração do mandato. Era de três anos, passou para quatro anos. Portanto, encarei como perfeitamente normal o que aconteceu durante o meu tempo e referindo-me agora à sua questão sobre a minha disponibilidade para falar com todos os trabalhadores da TAP sempre foi total, sempre falei muito com todas as forças sindicais, penso que todas elas confirmarão isso, porque foi de facto o que aconteceu e a minha presença na TAP era obviamente bastante assídua. Para perguntar? Dessa parte não duvidamos, Soutor, até porque temos relatos e testemunhos que isso ocorria, está lá a fazer o paralelismo com o PCA entretanto demitido. Mudando-me um bocadinho de assunto, disse um dirigente sindical numa audição, precisamente o senhor Ricardo Penarroias, que havia outro caminho que não o corte de salários. Foi o Soutor que negociou o plano de reestruturação. Foi mesmo assim? Era inevitável o corte de salários ou podia-se cortar gorduras da empresa evitando assim o corte de salários? Vou responder. Bom, senhor deputado, essa pergunta e para mais vinda citou que foi o senhor presidente do SNPVAC que fez essas afirmações. Bom, primeiro, eu não estive nem ninguém da TAP esteve nas negociações diretas do plano e do auxílio com Bruxelas. Porque é assim que a Comissão Europeia funciona. a Comissão Europeia não negocia com a entidade que é beneficiária do apoio. Negoceia com os Estados. Foi assim que fez com outras companhias aéreas, com outros companhias aéreas, não, com outros países que também tinham companhias aéreas a ser, que iriam receber auxílio. E, portanto, eu estive apenas presente em três ou quatro reuniões técnicas com a Comissão Europeia onde nós pudemos fornecer elementos sobre a receita, sobre as perspetivas que tínhamos, sobre o que é que seria, o que é que estávamos a prever fazer em termos da estrutura de custos da TAP, mas posso lhe dizer que o que nunca a Comissão Europeia nos disse que poderia, e sei disto por aquilo que o Governo me ia passando quando as negociações com a Comissão Europeia decorriam, porque o Governo nos informava, obviamente, do que estava a decorrer, mas tudo no fundo emanava da situação que era. Bom, os senhores têm um plano que está a ser elaborado, têm perspetivas para a atividade, para a receita. Com estas perspetivas, os senhores têm que conseguir uma situação que seja sustentável e que torne a TAP rentável no futuro. Nós fizemos um plano de reestruturação que me parece, eu na altura disse-o abundantemente, nós vamos ter uma postura cautelosa, vamos ter uma postura prudente, porque eu não, ninguém sabia, senhor deputado, é fácil nós vermos com os olhos de hoje que o que aconteceu em 2020 e 2021 não foi, podia, não foi a tragédia que podia ter sido, embora tivesse sido francamente mal e asseguro-lhe para quem está à frente de uma companhia de aviação não são tempos fáceis, mas é evidente que hoje eu posso concluir que nós fomos conservadores no plano, sim, fomos, é evidente que em 2022 estamos a ter os resultados que estavam previstos para 2025, mas eu recordo que entre dezembro de 2020 e março de 2021 a IATA reviu em baixa três vezes as perspetivas para a atividade no setor aéreo. portanto, era com isto que nós nos estávamos a debater, era um mundo de incerteza permanente, um mundo muito difícil e sequer que lhe diga nós gostaríamos de nunca ter que ter implementado nenhum plano de reestruturação com esta gravidade, com esta dimensão, com estas consequências, mas entre ter uma postura mais conservadora e que pudesse acomodar eventuais as priorias da situação ainda e das perspetivas que nós tínhamos ou ter algo que fosse menos temerário e depois pudesse resultar no futuro e a Comissão Europeia não aprovar o plano que isso sim seria uma desgraça, nós fomos pela primeira opção. Portanto, nunca a Comissão Europeia nos disse nada sobre cortes de salários, é verdade, mas havia objetivos para a massa salarial. E sabe porquê que os salários foram cortados, Sr. Deputado? Os salários foram cortados porque isso permitiu salvar muitos empregos na TAP. Aliás, posso dizer-lhe, nós tínhamos projetado com o plano que fizemos, de início tínhamos cerca, se nada fosse feito e nenhum salário fosse alterado, e isto também foi transmitido às forças sindicais, tínhamos cerca de 3 mil trabalhadores, 3 mil postos de trabalho que teriam que ser eliminados, dos quais cerca de mil eram contratos a termo certo que não foram renovados. Depois, há cerca de 800, 800 que não saíram porque foram compensados precisamente pelos cortes salariais. Ou seja, estes cortes salariais permitiram salvar 800 postos de trabalho e depois tivemos 1.200 saídas, das quais 600 foram totalmente voluntárias, quase outro tanto foram voluntárias numa segunda fase, vou-lhe chamar assim um bocadinho menos voluntária, mas voluntária, e depois tivemos já depois, creio que eu já teria saído um despedimento coletivo que gostaríamos de não ter chegado lá, foram cerca de 60 funcionários, um que fosse já teria sido a mais, foram 60, enfim, pronto. E o plano pretendeu defender os mercados chave para a TAP, a América do Sul, a América do Norte, Europa, a África, proteger slots ao máximo, proteger postos de trabalho ao máximo, não reduzir demasiado a dimensão da frota. Este foi o nosso objetivo, foi com isto que trabalhámos com o Governo e que depois o Governo teve os contactos com a Comissão Europeia e olha, o plano foi aprovado, portanto, apesar de tudo, solução menos má, sendo que nenhum de nós gostaria de ter aplicado aquela receita. para perguntar. Última questão da primeira ronda, Sr. Doutor, deixe-me dizer-lhe e tenho agora a oportunidade também para se defender publicamente do ataque que a anterior se ou lhe fez, entre outros, relativamente ao contrato que terá celebrado com o engenheiro Fernando Pinto para o período de 2018-2020, em que a TAP terá desembolsado qualquer coisa como 1.6 milhões de euros por serviços de consultoria. Muito obrigado. Eu pergunto-lhe, para concluir, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe, Sr. Doutor, isto foi uma compensação pela saída da empresa? Foi porque era necessário os serviços do engenheiro Fernando Pinto? De que é que se tratou? Muito obrigado, Sr. Deputado. As ofensas, neste caso, têm sido muitas e peço-lhe esclarecimento. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se me permite só voltar a algo que eu não referi, porque me passou à sua questão anterior, esses cortes salariais existiram, penso que o Sr. Deputado está consciente, penso que todos os Srs. Deputados aqui estão, de que nós no Conselho de Administração demos o exemplo, como tínhamos dado já no lay-off, com cortes salariais superiores aos que a generalidade dos trabalhadores do grupo teve. Portanto, sempre procurámos pautar-nos por essa conduta. Agora, relativamente ao contrato com o engenheiro Fernando Pinto, quando ele cessou funções como SIA ou da TAP. Foi um contrato que não passou pelo Conselho de Administração, passou pela Comissão Executiva que tinha ampla liberdade para atuar nessa e em outras matérias. Eu não posso falar de que é que outros colegas meus consultaram o engenheiro Fernando Pinto ou não. eu consultei-o algumas vezes, poucas, verbalmente poucas, mas sei de um colega meu, Presidente da Comissão de Estratégia, o Dr. Diogo Lacerda Machado, que com muita frequência usou os serviços, os conselhos do engenheiro Fernando Pinto, porque de uma vez assinado esse acordo, obviamente, ele foi-nos transmitido, nós sabíamos que ele existia, portanto, do que necessitássemos, estávamos, estávamos, obviamente, totalmente à vontade, chamemos-lhe assim, para aquilo que entendêssemos necessário. E, portanto, se só posso falar por isto, não tenho outra informação. Muito obrigado. Muito obrigado. Usa agora a palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faço a sua deputada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Miguel Fransquilho e quem o acompanha. Pergunto-lhe se o contrato da CEO, se tinha uma cláusula de non-compito, uma cláusula para proteção da empresa, a CEO não pudesse, durante este tempo, ir para outros concorrentes. Para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimento também nesta primeira questão que me coloca. Eu creio que sim, mas é das tais questões, confesso que não me debrucei com grande profundidade sobre ela. agora, o que lhe posso dizer é que os termos e condições estavam acordados quando o contrato chegou à TAP e chegou ainda durante o tempo em que eu lá estava, obviamente, porque eu sei funções no mesmo dia em que a CEO iniciou, os termos estavam acordados entre a tutela e a própria CEO. O que a TAP fez foi pedir, através da sua assessoria jurídica, enfim, na altura ainda não se sabia que ia ser a Sra. Engenheira Cristina Romier-Weidner, para verter aquelas condições num documento jurídico. Eu confesso que não me debrucei muito sobre o que é que estava escrito no contrato da CEO, mas eu creio que estaria algo parecido com o que o Sr. Deputado mencionou, mas confesso que não consigo ir mais longe que isto. E peço que já desculpem pela fala. Sem problema, também percebo que já foi há algum tempo. As minhas desculpas. Para o Sr. Presidente, eu percebo isso, mas na documentação também que a Comissão teve acesso, o Sr. Dr. diz à Dra. Engenheira Reis, Alexandra Reis, que o Governo acha que não se justifica nenhuma cláusula de non-compete. Isto é que o Governo queria que no fim do contrato, assim eu fosse para onde quisesse e assim não tivesse de pagar por essa cláusula. Eu primeiro gostava de saber se me pode confirmar isto se se lembrar. para responder. Sr. Deputado, eu perante factos que me está a apresentar, mesmo que eu não me lembre deles, eu não tenho a menor legitimidade para duvidar que eles não sejam verdadeiros. Se me está a dizer que foi um e-mail que eu enviei, eu enviei esse e-mail certamente. Certamente. Para perguntar. Certo. Não foi um e-mail, foi uma mensagem, mas o conteúdo dá igual. Porque o que eu queria tentar perceber era se, ao contrário das boas práticas, o Governo não criei essa cláusula. Porque o que me parece que pode acontecer, apesar de no fim, por muita insistência depois da TAP lá ter ficado uma cláusula de quatro meses, se eu bem percebo, por exemplo, no verão, a CEO pode ir para uma das empresas interessadas em comprar a TAP com toda a informação que a TAP tem, correto. É uma questão. Pois, se essa cláusula não estiver lá, não há nada que impeça a que isso possa, de facto, acontecer. Mas eu não posso alongar mais do que isto, senhora deputada. Para perguntar. Certo. Não, a cláusula, como eu estava a dizer, após muita insistência da TAP acabou de ficar com quatro meses. Por isso, no verão, a senhora CEO pode ir. Diga, diga. Faz força. Presidente, me permite que as boas práticas parlamentares que eu não quero infligir, até porque eu as conheço bem. Senhor deputado, pronto, eu não me recordava que tivesse sido a TAP a insistir, mas recordava-me e acho que disse isso logo de início, vagamente, que teria ficado alguma coisa no contrato parecida ou alguma referência a isso. Está-me a dizer que ficou? Ainda bem. para perguntar. Certo. Eu queria perceber é porque é que o Governo não queria essa cláusula, mas o senhor, o senhor doutor, efetivamente, não se recorda. Depois, se conseguir recordar ou voltar a ver o conteúdo que tenha e depois, se nos pudesse responder, agradecia. Em março de 2020, a Comissão Executiva da TAP enviou uma carta à ANAC, ao Governo e também ao Conselho de Administração da TAP e nessa carta pedia um empréstimo ao Estado e pedia também a prestação de garantias pelo Estado a favor de terceiros em financiamento a entidades privadas. Eu gostaria de saber se essa carta chegou a ter resposta. Para responder. Muito obrigado, senhor Presidente, senhor Deputado. Essa carta foi endereçada por mim, sim, ao acionista Estado e chegou a ter a resposta, não me recordo se escrita-se verbalmente, mas, de todo modo, como eu expliquei na primeira, na minha intervenção inicial, o que se tratava era de um empréstimo. Numa altura em que a Covid estava a dar os primeiros passos e em que, como tive a oportunidade de referir, o balanço da TAP estava suficientemente desequilibrado, a empresa estava em falência técnica e nós tínhamos a noção de que mais empréstimos só iriam agravar a situação. Aliás, a TAP tinha recorrido por três vezes ao mercado para se financiar em 2019 e isso, obviamente, pode ser visto de forma positiva porque havia confiança no projeto da TAP, claro, mas também veio desequilibrar mais o balanço e, portanto, quando a Covid chegou esse montante de endividamento adicional estava lá. E, portanto, não houve, não houve, vamos dizer assim, não houve entusiasmo por parte do acionista tanto quanto me recordo para que essa fosse, para que essa opção fosse considerada como prioridade e foi por isso que nós depois começamos a trabalhar em consultar os acionistas, o acionista privado e o acionista Estado para que outros meios de dotar a TAP de liquidez que era absolutamente emergente pudessem ser considerados. Para perguntar. Se eu ouvi bem, disse que não houve vontade do acionista, mas eu gostaria de saber porque é que se optou então pela nacionalização e não pelo modelo seguido de outros países e se foi só vontade ou se houve efetivamente cenários analisados? Responder. Senhor Deputado, se houve outros cenários analisados, eu não participei dessas análises, terá sido o Estado português que os considerou, eu o que lhe posso dizer sobre essa matéria é que nós não queríamos e penso que na parte do Conselho pelo menos os administradores nomeados pelo Estado tinham clara a ideia de que o balanço da TAP não suportava mais endividamento. Ou melhor, poderia suportar endividamento desde que ele pudesse ser depois convertido em capital como acabou por acontecer. E portanto, como se percebeu rapidamente, nós estávamos, repare, eu penso que esse pedido que o Sr. Deputado me refere é ainda de março ou do princípio de abril, há algures ali no tempo. Em junho, a primeira tranche de apoio que foi autorizada pela Comissão Europeia já foi de 1.2 mil milhões de euros. E aí estávamos a falar de valores substancialmente inferiores. E portanto, os 1.2 mil milhões depois, afinal, no fim, acabaram por ser 3.2 mil milhões, mas esses 1.2 mil milhões havia a clara ideia de que o Estado iria acabar por se tornar o único acionista da TAP, dada a impossibilidade que os acionistas privados demonstraram em participar num exercício semelhante. E portanto, foi isto que aconteceu. para perguntar. Senhor doutor Miguel Frasquês, queria-lhe fazer ainda outra pergunta relacionada com o financiamento. No fim de 2021, a TAP pediu empréstimos a bancos com garantias de 90% do Estado. Porquê é que então o fez depois de estar nacionalizado e não antes de estar nacionalizado? Para responder. A TAP pediu Sr. Deputado, devo começar e não me recordo, pelo menos com grande pormenor do que me está a dizer, mas posso rever, por assim dizer, a matéria dada, obviamente, e posso procurar ver o que é que aconteceu, mas assim, de repente, desce sobre essa matéria, não lhe consigo responder com a cuidado que desejava perante esse facto. Para perguntar. Mas, obviamente, com garantia, com garantia, com garantia do Estado, é evidente que havia que havia quem se prestasse a emprestar dinheiro à TAP, mesmo assim, com juros que eram elevados e iriam desequilibrar ainda mais e, portanto, iria sempre ser um encargo adicional para os contribuintes, porque se a TAP, se nós tínhamos o entendimento de que a TAP acabaria por não conseguir depois ressarcir esses empréstimos, esse financiamento, bom, das duas, uma, ou a TAP entrava em default, ou quem tinha prestado a garantia tinha que fazer uso desse instrumento. Para perguntar. Ontem, tivemos cá um sindicato que nos dizia que contactou a Comissão Europeia e que havia alternativas que... Faz favor, faz favor, sr. Tominho. Imensa desculpa. O Sr. Deputado disse em final de 2020 ou final de 2021? Para, faz favor, sr. Tominho. Em relação ao outro empréstimo, certo? Sim. O empréstimo, provavelmente, quando foi mesmo executado, o Sr. Doutor já não lá estava. Ah, por isso é que eu não me podia lembrar disso. Pronto, eu peço imensa desculpa. É que eu confundi 2020 com 2021. As minhas desculpas, portanto, exato. Provavelmente, quando o processo terminou, já não lá estava. Mas eu perguntei porque o Sr. Doutor tinha dito que não se poderia efetuar nenhum financiamento de nenhum empréstimo e depois, passado o mês, a TAP efetivamente estava a pedir um. foi por isso, mas também percebo que se já não estava lá possa não se recordar de tudo. Faixa do Sr. Deputado, pode prosseguir? Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso começar a pergunta do início e dar-me a suscita? Com certeza, Sr. Deputado. Anteontem, estava cá um sindicato que nos dizia que contactou a Comissão Europeia e que havia alternativas para a TAP estar ao abrigo do mecanismo de ajudas de Covid em vez de estar ao abrigo do mecanismo de resgate e reestruturação. Eu gostaria de saber porque é que se ficou ao abrigo deste mecanismo. para responder. Perdão. Sr. Presidente, Sr. Deputado, vamos lá ver. A Comissão Europeia foi quem não aceitou que a TAP ficasse só nos auxílios Covid. Ok? E não aceitou porque a Comissão Europeia insistiu que o auxílio devia ser dado ao Grupo TAP. O Governo, tanto quanto sei, eu estou a dizer aquilo que me foi contado, obviamente, porque eu não participei neste tipo de reuniões, mas o Governo insistiu num primeiro momento para que o auxílio fosse dado à companhia aérea, à TAP-SA, porque existe uma diferença no balanço entre as duas entidades, entre a TAP-SA e a TAP-SA, existe, existia, entre a TAP-SA e a TAP-SGPS, sendo que havia uma dívida de aproximadamente 900 milhões de euros de que a TAP-SA era criadora. O que a Comissão Europeia fez foi dizer não, não, o auxílio é dado ao Grupo, porque, na verdade, se a TAP-SGPS não pagar, a TAP-SA também entra em default. E, portanto, foi o que aconteceu, por isso é que fomos parar ao chamado RR, Rescue and Restructuring, resgate e reestruturação. Mas deixe-me dizer-lhe, senhor deputado, sabe quanto é que a TAP, a TAP também entrou nos auxílios COVID. Não se ficou por aí, tive que ir ao resto, mas sabe quanto é que a TAP recebeu dos auxílios COVID? Eu digo-lhe 490 milhões de euros. Sabe que o auxílio total foi 3.2 mil milhões. Portanto, só com 490 milhões são os números que eu tenho, senhor deputado. Portanto, e repare, outras companhias acabaram, também receberam auxílios COVID e acabaram por se ir financiar ao mercado. Na altura, mesmo com garantias dos respectivos estados. Pois é, mas essas companhias, esses grupos, não tinham a estrutura de balanço que a TAP tinha. A Comissão Europeia insistiu e concluiu, digamos assim, que o auxílio tinha que ser dado na modalidade RR, Rescue and Restructuring e ao grupo todo. Para perguntar. Queria só dar uma nota que, por exemplo, a Condor tinha uma situação se quer igualmente mal ou pior e esteve a abrir. Para dar outra nota, a Comissão Europeia nas suas comunicações até com o próprio governo exigia que a TAP tivesse mais contribuições próprias, procurasse novo capital privado, tivesse mais partilhas de perdas com os credores, em vez de tanta injeção dos contribuintes e o nível de cortes salariais tão altos. Gostaria de saber se o governo e a TAP fizeram o mínimo esforço para que isto ocorresse. Responder. Senhor Deputado, deixe-me dizer-lhe que nós, mesmo antes dos cortes de salários que, aliás, foram implementados para tentar salvar, como eu já disse, o maior número possível de postos de trabalho, isso era absolutamente fundamental, não só os postos de trabalho diretos na TAP, mas também postos de trabalho e indiretos, porque a TAP tem um grande impacto na nossa economia, nós começámos a trabalhar logo no que toca aos lessers, aos chamados lessers, que são quem financia a compra de aviões, conseguimos aí aviamentos que se refletiram e tudo isto tem um valor porque são postergamentos no tempo, o tempo é dinheiro, sobretudo para os investidores, quer dizer, para todos, mas para os investidores, para quem empresta dinheiro, ainda mais, conseguimos benefícios financeiros até 2025 de cerca de 1.3 mil milhões de euros. Também renegociámos com mais de mil fornecedores e otimizámos diversas categorias de custo e receita, incluindo o combustível, e a ideia era conseguir uma poupança superior a 200 milhões de euros até 2025. Quanto à questão dos credores, foi um entendimento, embora não esteja, não possa estar 100% seguro do que lhe vou dizer, mas foi um entendimento também da Comissão Europeia que não seria benéfico para a TAP que existissem medidas sobre os credores, nomeadamente sobre os empréstimos obrigacionistas. E um dos motivos porque isso aconteceu, Sr. Deputado, teria impacto em Portugal porque, como sabe, uma das emissões de obrigações foi feita em 2019 com muitos pequenos obrigacionistas portugueses que compraram obrigações da TAP e, portanto, esse terá sido um motivo fundamental e depois todos os credores foram tratados da mesma, todos os credores obrigacionistas foram tratados pela mesma BITOL. Sr. Tavonardo Blanco, para concluir, por favor. Faz o seu deputado. Muito obrigado. Só para dar primeiro uma nota muito rápida em relação a isso que disse, é que na comunicação que nós temos da União Europeia diz exatamente o oposto disso. É a Bruxelas a perguntar porque é que os credores, por exemplo, não estavam a partilhar perdas também. Por isso, é exatamente o oposto disso. mas deixe-me só terminar com uma pergunta muito rápida até para dar um exemplo daquilo que eu estava a dizer. O próprio Sr. Doutor enviou ao Secretário de Estado, Miguel Cruz, a 24 de fevereiro de 2021, uma proposta de uma empresa britânica de apoio à reestruturação e financiamento da TAP. Eu gostava de saber se o Governo alguma vez lhe respondeu a esta proposta. Porque eu já perguntei à para a pública de outra proposta deste tipo que também não tinha tido resposta e por isso o governo preferiu a solução mais fácil. Muito obrigado. Para responder, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu penso que isso se refere a algo que terá sido enviado pela Comissão Europeia ao Governo e depois houve interação do Governo com a TAP, portanto, a nível interno a nível português e terá havido uma resposta do Governo. Eu digo terá porque eu não tenho uma certeza sobre o que estou a dizer uma vez que não estive envolvido nesses contactos. Mas a ideia com que fiquei é que era importante e quando estive a preparar-me para esta audição é que era importante mostrar que a empresa se conseguiria mesmo assim financiar porque o tempo, vamos lá ver, se houvesse um haircut que é disso que estamos a falar isso iria afetar muito negativamente a imagem da TAP nos mercados internacionais e uma vez passado o período mais negro da pandemia e que a TAP entrasse numa trajetória de recuperação que levasse como felizmente está a ter pelo menos até agora resultados resultados do exercício positivos como conseguiu em 2022 depois todas as empresas melhor ou pior acabam por ter que recorrer ao mercado para se financiar e como no caso da TAP repare como houve uma injeção tremenda de recursos é evidente que o balanço hoje é totalmente diferente mas a imagem da TAP seria muito afetada se uma tal opção tivesse sido tomada portanto eu acho que foi uma boa uma boa opção o senhor deputado tinha-me perguntado feito outra pergunta eu lembro-me de ter enviado ao governo creio do que me recordo não tive nenhuma resposta até acessar funções muito obrigado vou usar agora a palavra pelo grupo parlamentar do PCP o senhor deputado Bruno Dias para as suas deputadas muito obrigado senhor presidente e os seus deputados começo por cumprimentar o doutor Miguel Frasquilho bem-vindo de volta há pouco gostava de dizer a propósito do contexto de resgate e estruturação por parte da TAP em relação à TAP que a IATA previa um cenário bastante pessimista ou mais conservador quanto à recuperação da atividade operacional da aviação civil no pós crise pandémica ou por outra que os cenários conservadores de recuperação que vieram a ser desmentidos pela realidade resultavam da análise da IATA eu queria perguntar-lhe queria perguntar-lhe não queria pedir-lhe que dissesse a esta comissão o que é a IATA só para a gente se lembrar a responder aí é senhor senhor presidente senhor deputado deixo-me cumprimentar-lhe também o senhor deputado é uma das caras de que eu me recordo do tempo em que era em que era deputado nesta casa e deve ter perdido os primeiros segundos da minha intervenção inicial porque eu fiz essa referência portanto não está cá é sempre um gosto voltar a revê-lo a IATA é a Associação Internacional do Transporte Aéreo uma das uma das associações do setor mais reputadas e que penso eu serviu de barómetro a todas as companhias pelo menos que eu tenha conhecimento para se tentarem orientar dentro da desorientação que foram aqueles meses Covid em que nós não sabíamos rigorosamente nada sobre o que ia acontecer e senhor deputado já é difícil os economistas dizem que e eu sou economista e também me engano muitas vezes dizem que prever o passado já é difícil quanto mais prever o futuro portanto repare nós estávamos numa situação de incerteza de imprecisão extrema e portanto tomar decisões numa situação dessas é ainda mais difícil do que já é numa instituição que é extraordinária como é a TAP mas que também é muito complexa e eu estou a falar da TAP porque é da TAP que estamos a falar certo? Portanto a IATA é isto e era um dos pêndulos porque nós nos balizávamos quando tínhamos que construir os nossos cenários as nossas projeções para perguntar muito obrigado portanto a IATA era um pêndulo mas era o pêndulo do relógio de que vocês também eram peça portanto estamos a falar da principal associação que congrega as companhias aéreas em termos internacionais na pessoa das suas administrações ora onde estou a querer chegar é que esse barómetro esse pêndulo trabalhou em causa própria e porquê? Porque traçou um cenário pessimista a justificar um massacre em termos sociais no setor da aviação era uma evidência que a recuperação ia ser estava a ser mais rápida do que lá estava escrito e depois a realidade veio desmenti-la mas pelo meio foram milhares e milhares de postos de trabalho e portanto em nome dessa suposta recuperação mais lenta a situação que se verificou foi desmentida pela vida ora o PCA que o substituiu o doutor Manuel Beja afirmou na TAP que os cortes foram feitos até ao osso a ex-presidente do Conselho Executivo da Comissão Executiva reconheceu que havia e há uma carência de pessoal em todas as áreas o impacto das medidas que foram tomadas não podia ser outro quer na destruição de postos de trabalho quer nos cortes salariais estou a falar do impacto operacional para a companhia e a pergunta é se não houve alertas e se havia a pergunta é muito concreta se havia a consciência concreta das consequências que estavam a ser determinadas pelas decisões a serem tomadas a TAP assumiu à partida como uma inevitabilidade necessária aqueles cortes na massa salarial portanto ou se corta salários e as pessoas vão saindo como tem vindo a acontecer ou há despedimentos coletivos e na mesma as tais rescisões por mútuo acordo sendo que isso é um belo eufemismo nunca houve qualquer outra consideração por parte da TAP nesse aspecto para responder Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado nós estamos aqui numa situação eu percebo tudo o que me está a dizer mas queria deixar claro isso mas não concordo e não concordo por um motivo simples é como se estivéssemos aqui a preencher o Totobola à segunda-feira depois dos jogos terem sido ao sábado e ao domingo bom eu também tenho 13 no Totobola se eu preciso preencher à segunda-feira não ganha é prémio nenhum mas Sr. Deputado nós na altura nós vivemos os tempos mais arriscados do que há memória na aviação civil não tem comparação com o 11 de setembro de 2001 por exemplo não tem rigorosamente nada a ver quer pela durabilidade no tempo pela duração no tempo pelo impacto que provocou em todo o mundo uma coisa impressionante e Sr. Deputado deixa-me dizer-lhe acha que nós ficámos satisfeitos por cortar salários e por reduzir o número de efetivos na TAP acha que algum gestor fica satisfeito por fazer isso olha eu não fiquei foram tempos dificílimos foram tempos em que nós sendo eu como se sabe eu era não executivo mas durante aquele tempo eu e os meus colegas acabámos por atuar quase como executivos durante aquele ano e meio que levou desde o início do Covid até ao término das minhas funções e portanto o nosso objetivo eu torno a dizer porque isto deve ficar claro o nosso ponto de partida sem corte salarial para e dados os estudos dados os cenários que estávamos a construir e tudo o que estava à volta deles a incerteza era de tal forma e o cenário era de tal forma horrendo nós só íamos chegar a 2000 só íamos chegar a níveis de atividade de 2019 em 2025 eram as projeções que tínhamos e que eram iguais às da IATA agora sabemos que em 2022 já se recuperou bom se recuperou três anos ao senhor deputado são ótimas notícias e ainda bem que a TAP está a contratar isso é ótimo é ótimo para a TAP é ótimo para as pessoas que estão a ser contratadas é ótimo para o turismo é ótimo para a nossa economia eu ouça agora imagina o contrário desculpe interromper a pergunta é se isso é uma surpresa para si que está a contratar dadas as circunstâncias não, não é não, não é uma surpresa senhor deputado as circunstâncias eram inesperadas não senhor deputado faz o lado de continuar faz o lado de continuar peço desculpa senhor presidente ó senhor deputado sim, não as premissas com que nós elaborámos o plano de reestruturação não eram essas devo dizer-lhe felizmente as premissas não se verificaram e não se verificaram no bom sentido não foi no mau podia ter sido ainda pior bom, isso seria uma coisa uma desgraça autêntica portanto ainda bem que a TAP está a contratar eu espero que a TAP continue a contratar espero que tenha condições para que a sua operação possa crescer para o que também tem que ter outras condições e outras infraestruturas não é mas essas essas notícias que o senhor deputado me está a dar eu acho que qualquer português fica satisfeito com elas não sou só eu doutor Bruno Dias para prosseguir a Boston Consulting esteve sempre muito ocupada nas suas consultorias à TAP introduziu o projeto RISE durante a gestão privada introduziu o famoso algoritmo que fica para a história do terrorismo social introduzido na TAP para o despedimento coletivo o famoso algoritmo do despedimento a pergunta é qual foi a avaliação e o debate em torno do outsourcing digamos assim a estas consultoras e também uma outra questão que tem a ver com o outsourcing que é com o departamento jurídico é que pelos vistos havia muita dificuldade em perceber-se durante a gestão pública e durante o estatuto da TAP como empresa de setor empresarial do Estado que prevalecia o estatuto do gestor público que prevalecia o estatuto de empresa pública e a pergunta é em que medida é que esse recurso a consultoras privadas como a Boston e depois todos os escritórios da advocacia foram considerados uma vantagem para a companhia Muito obrigado Sr. Deputado para responder Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado eu em todo o setor da aviação todas as companhias que eu conheço tiveram os seus consultores a trabalhar tem geralmente consultores a trabalhar de forma permanente e ainda mais quando se verifica situações de emergência como as que como a que o Covid trouxe e portanto isto acontece em todo o mundo e a TAP não é exceção agora o Sr. Deputado eu tinha a sensação não me leva mal que me iria falar no famoso algoritmo Sr. Deputado não houve algoritmo nenhum não houve algoritmo nenhum o algoritmo Sr. Deputado dá a ideia que é uma coisa que se pôs a correr de forma automática no computador que visou que as pessoas saíssem sem qualquer critério sem qualquer critério não sem qualquer intervenção humana não é verdade nós tivemos um conjunto de critérios que definimos para reduzir o número de efetivos um número o mais baixo possível que teria que sair e definimos cinco critérios critérios experiência a produtividade medida pelo absentismo limitações limitações físicas tempo de trabalho etc habilitações e o custo também o salário podíamos ter ido saiam os trabalhadores mais antigos ou saiam os trabalhadores mais novos não nos pareceu que fosse melhor esse tipo de abordagem portanto definimos critérios que tentámos que fossem o mais objetivos possível mas esses critérios foram todos ponderados por nós senhor deputado olha por exemplo pessoas da mesma família e tive a garantia disso quando estive agora a preparar esta audição e sabia quando estive na TAP nunca foram ambas embora não foram por exemplo tivemos no fim do processo chegou-nos ao conhecimento que havia casos os chamados casos sociais porque havia pessoas que tinham passado por dramas pessoais se fosse por doença por morte de família doença mais ou menos prolongada morte de familiares etc e que ficaram muito afetadas por isso e essas pessoas que estavam na lista inicialmente foram retiradas da lista isso posso garantir porque eu estive presente em alguns desses comitês sociais em que se tomaram decisões e foram retiradas e não foram substituídas por ninguém portanto não houve nenhum algoritmo automático tivemos nas circunstâncias tenebrosas em que tivemos que trabalhar tentámos ter a mão humana o mais presente possível e ter em atenção o maior número de casos sociais que conseguimos senhor deputado tivemos com certeza falhas só posso pedir desculpa por isso nós somos humanos como toda a gente obrigado uso agora da palavra pelo grupo parlamentar do bloco de esquerda senhora deputada mariana morta água fechadora senhora deputada também cumprimento o doutor miguel fresquilho queria voltar ao contrato de fernando de pinto e pedir-lhe se nos pudesse dar uma descrição mais pormenorizada do tipo de serviços que foram prestados no âmbito desse contrato de consultoria responder Muito obrigado senhora deputada cumprimento também em particular também tive o gosto de conviver consigo nesta casa eu posso lhe dizer que alguns dos contactos que mais me recordo que foram feitos foram no âmbito da comissão de estratégia para abordar temas como o caminho que estava a ser seguido as configurações de aeronaves eu não posso ser mais preciso porque muitos dos contactos foram feitos de forma informal e de forma verbal portanto não consigo mostrar documentos escritos que documentem aquilo passe a expressão aquilo que estou a dizer e peço desculpa por isso de facto Para perguntar? Só peço que descreva o que era portanto mais não poderá descrever quer dizer que essa consultoria não era feita com base em documentos formais mas em consultas informais telefónicas e por aí diante Respondeu? Senhora Deputada consultas informais sim mas muitas vezes o Engenhar Fernando Pinto estava presente fisicamente na TAP portanto não foram só por telefone ou por mensagens eu próprio estive com ele durante esse tempo e como digo o meu colega Diogo Lacerda Machado esteve bastante mais vezes que eu Para perguntar? Isso equivaleria a uma presença diária na TAP uma vez por mês uma vez por semana? Senhora Deputada creio que diária será o manifesto exagero se calhar mensal é o outro exagero algo ali no meio termo mas não sou capaz de precisar como como para perguntar? Em que medida é que a prestação de serviços de consultoria verbais não diários dá direito a um salário de 67 mil euros por mês aproximadamente 812 mil euros por ano superior àquele que Fernando Pinto recebia quando era Presidente da TAP Responder Senhora Deputada é como lhe referia como lhe referi não como referia há pouco esse contrato foi estabelecido entre a Comissão Executiva e o Engenheiro Fernando Pinto nós não tivemos nenhum envolvimento nele houve uma decisão por parte do acionista privado de no fim daquele mandato alterar o CEO portanto o Engenheiro Atonaldo Neves sucedeu ao Engenheiro Fernando Pinto as condições terão sido celebradas entre eles nós não tivemos nenhuma participação e também lhe digo não tínhamos que ter no âmbito do acordo parasocial que tinha sido assinado não tínhamos que ter nenhuma participação no estabelecimento dessas condições Para perguntar? Mas porquê que um consultor ad hoc que presta consultoria informal pontual ganha mais do que ganhava quando era presidente da empresa? Compreendo a minha estupefacção acho Sr. Deputada mas não posso comentar mais do que isso porque eu não participei nesse processo e eu também não lhe posso assegurar que não tenha havido consultas formais conversas formais reuniões formais no âmbito da Comissão de Estratégia é provável que isso tenha acontecido e é também bastante provável embora eu não saiba que a Comissão Executiva tenha tido um auxílio vamos lhe chamar assim um apoio maior do Engenheiro Fernando Pinto do que eu aqui referi em relação a esta situação específica não sei para perguntar muito obrigada e relativamente ao acordo de pré-reforma com o Max Urban que foi assinado em 31 de dezembro de 2018 tem conhecimento desse acordo? responder muito obrigado Sr. Presidente Sra. Deputada tivemos conhecimento desse acordo depois de ele estar firmado tivemos conhecimento na reunião do Conselho que ocorreu salvo erro em 14 ou 16 de março de 2019 e porque é que tivemos conhecimento mais uma vez foi uma decisão que foi tomada pela Comissão Executiva foi era isso que eu ia exatamente agora explicar como sabe um dos acionistas que integrava o consórcio Atlantic Gateway era o grupo chinês HNA o representante desse grupo chinês o Sr. Li Neng renunciou quando a HNA se desvinculou saiu da Atlantic Gateway e se ficaram só o Sr. David Nilman e o Comendador Humberto Pedrosa nesse âmbito o Sr. Li Neng foi substituído no Conselho de Administração pelo Sr. Trey Urban Trey é o nome dele no mundo da aviação portanto permitam-me se não se importar que eu o trato por Trey que aliás já tinha sido Administrador e Executivo até a entrada do Engenheiro António Aldo Neves em 2017 quando nós tomámos posse nessa altura o tema foi a Conselho de Administração e foi nessa altura que nós ficámos a saber o tema da pré-reforma já vinha de trás aquilo que nos foi transmitido pelo Chief Controller Officer David Pedrosa é que o plano de pré-reformas em vigor era transversal a toda a empresa estou a ler uma ata da reunião do Conselho de Administração e semelhante a outros programas de pré-reforma que existiam na TAP em que o critério de Antiguidade Mínima não foi considerado elegível a única coisa que o Conselho de Administração pôde fazer não foi considerado não foi considerado exigível desculpe desculpe fui eu que li mal exigível o que o Conselho de Administração se opôs e que não poderia ter tido lugar foi uma acumulação da pré-reforma com o salário de administrador não executivo e portanto como acontece noutras empresas ou opta por um ou opta por outro foi exatamente o que aconteceu e nós fizemos tomámos essa decisão que foi aliás uma decisão proposta pelos administradores nomeados pelo Acionista Estado para perguntar muito obrigada eu não compreendi a título é que um acionista tem direito a um acordo pré-reforma numa empresa não sei se me consegue explicar isso responder porque o Max Urban era administrador porque estava no consórcio Atlantic Gateway e portanto era um administrador nomeado pelos acionistas responder muito obrigado mas não era acionista da Atlantic Gateway creio eu era os acionistas com que eu sempre me contactei da Atlantic Gateway e com quem tinha sempre que falar era o senhor David Nillman e o comandador Humberto Pedrosa foi sempre com eles que lidei não com o senhor Trae Urban lidava porque ele era ele chegou a ser administrador executivo e não executivo da TAP chegou a ser Chief Strategist Officer chegou a ser quadro diretivo e falava bastante com ele porque ele é um profundo conhecedor do setor da aviação mas nunca foi na qualidade da Atlantic Gateway que eu falei com ele para perguntar ainda assim esse senhor administrador que surpreendentemente passa por um quadro diretivo vá-se lá saber se não é para ter acesso a uma pré-reforma milionária trabalha dois anos na empresa e tem acesso a um acordo pré-reforma eu pergunto-lhe se isto foi prática entre outros administradores para responder durante o tempo em que estive na TAP senhora deputada eu creio que não houve essa prática mas esta terá sido uma exceção de todo de todo o modo aquilo que nos foi também garantido é que o processo tinha decorrido nas áreas e departamentos competentes da TAP nomeadamente à área de recursos humanos à área jurídico e à área jurídica ou laboral que não havia qualquer problema e que portanto a comissão executiva tinha tomado a decisão e quando o assunto vem a conselho perante esta perante esta perante esta esta deste estado de coisas digamos a decisão que tinha sido tomada com base no apoio dos serviços da TAP e tudo mais enfim não havia grande coisa que nós pudéssemos que nós pudéssemos fazer pergunta sabe que esta decisão está a ser contestada em tribunal neste momento ou juridicamente pelo menos inicialmente senhor deputado fiquei a saber pela audição do atual CFO da TAP aquilo que lhe posso dizer não sei o fundamento o que lhe posso dizer é que durante o tempo em que estive na TAP não me foi apresentado nunca nada que fosse respeitante a esta matéria que fosse tivesse fosse ferida de ilegalidade portanto não posso comentar mais perguntar obrigado David Newman Humberto Pedrosa e David Pedrosa eram administradores e recebiam salários como tal correto? responder senhora deputada deve estar a referir-se certamente a notícias que eu vi agora recentemente sobre um contrato de prestação de serviços e portanto se fosse aqui há uns meses atrás eu se calhar tinha lhe dito sim tanto quanto sei sim porque quer dizer não cabia a mim como chairman estar a vigiar a forma e os salários dos meus colegas e dos trabalhadores se já tem-se circunstâncias excepcionais em que a minha intervenção fosse exigida ou me fosse apresentada alguma coisa e eu vim a saber há poucos meses ou semanas que não era assim mas só vim a saber agora para perguntar na verdade não me estava a referir a notícias mas ao contrato que nós temos e portanto só lhe posso perguntar se teve conhecimento desse contrato assinado com o Atlantic Gateway responder muito obrigado não tive senhora deputada esse contrato tanto quanto me apercebi pelas notícias que foram veiculadas foi não foi assinado antes da minha entrada na TAP portanto não tive de facto nem foi um assunto que nunca foi um assunto que nunca esteve sobre a mesa para perguntar o que dá a entender é que há um conjunto de administradores que decidiram em causa própria e em benefício próprio com decisões que não foram sequer a conselho de administração e que foram decididas em petit comité pela comissão executiva devemos de chegar a mais conclusões sobre isso eu queria voltar à questão do acionista privado e perguntar se na altura em que a TAP estava à beira da falência se se pediu e procurou que David Nielman capitalizasse a TAP respondeu senhora deputada está a falar do início da pandemia certo? sim estou a falar do processo que leva depois à aquisição da participação de David Nielman e por aí diante eu peço desculpa de ter retorquido a questão mas foi só por uma questão de me orientar porque em 2015 quando a TAP foi privatizada não, não é pronto, ok sim eu referi-o já na minha intervenção inicial nós antes de termos foi no mesmo dia mas fizemos questão de o primeiro a primeira carta que saiu do Conselho de Administração assinada por mim para ambos os acionistas o acionista privado e o acionista Estado foram no mesmo dia eu tenho aliás a carta aqui e também tenho a resposta da Atlantic Gateway foi no dia primeiro de maio de 2020 que esse convite essa consulta a ambos os acionistas foi feita para perguntar a resposta e a resposta senhora deputada como eu também disse na minha declaração inicial foi negativa o acionista privado não tinha meios nem se disponibilizou para injetar os meios do que a TAP necessitar para perguntar faz-se o seu deputado eu não estou segura de nós termos esta carta faltam alguns documentos não temos pois não faltam alguns documentos deste período se nos puder deixar a carta depois à mesa não tem que ser agora sem pressa pode continuar a ser deputada nem tenho de a ler já são piadas internas da comissão de inquérito havia o risco havia o risco de David Nillman nesse processo pedir o reembolso antecipado do empréstimo obrigacionista que a Azul tinha feito à TAP para responder olha eu não sei se havia esse risco se não nunca foi um tema que tivesse estado sobre a mesa pelo menos em reuniões em que eu tenha participado e tive algumas reuniões com a Azul sobre esse tema esteve em cima da mesa a renegociação desse empréstimo que tinha uma taxa de juros de 7% e que portanto pudesse aliviar a carga financeira da TAP responder não a renegociação da taxa de juros não esteve sobre a mesa eu penso mas não tenho a certeza não quero incorrer em erro penso que nós suspendemos o pagamento de juros durante vários meses mas as taxas de juros não foram negociadas aliás nem com a Azul nem com a Par Pública que também tinha um empréstimo obrigacionista para perguntar e quanto à recusa de David Nielman a perder as prestações acessórias que tinha colocado dentro da TAP em que medida que isso foi um tema de debate responder senhora deputada esses temas e essa negociação de saída do senhor David Nielman foram todas levadas a cabo pelo acionista pelo Estado português e portanto eu não tomei parte e sinceramente não falei sobre o que é que foi discutido nessas reuniões e portanto não lhe consigo responder senhora deputada para concluir faça estas perguntas porque todas estas informações estão num cenário produzido pela Vieira de Almeida que assessorou o Estado neste processo de negociação com o David Nielman e aliás em todo o processo de reestruturação se não estou em erro e aproveito para lhe perguntar há pouco falou-se sobre uma cláusula de exclusividade ou não por parte da CEO da TAP em que o Estado se recusou a ter uma cláusula em que a CEO não poderia ir para outra empresa porque não queria pagar por essa cláusula na verdade foi essa a razão pela qual o Estado se recusou a minha pergunta é se não há um conflito de interesses quando a Vieira de Almeida esteve a negociar todo esse processo e agora está a assessorar um dos compradores da TAP Obrigado, Sr. Deputado para responder Sr. Deputado aqui a única coisa que lhe posso dizer é que a Vieira de Almeida não esteve ao mesmo tempo a assessorar a TAP e a assessorar o Estado durante o tempo em que eu fui Chairman da TAP a Vieira de Almeida não teve nenhuma assessoria com a TAP se teve foi anterior e portanto estas instituições sejam elas jurídicas ou de natureza financeira geralmente têm firewalls nas suas áreas nos seus departamentos não sei se foi isso que aconteceu espero que tenha sido porque as boas práticas assim o exigem mas eu não tenho o conhecimento de que tenham existido assessorias simultâneas deixe-me só deixe-me só dar-lhe aqui nota quanto aos aos juros pagos a Azul que eu incorri num erro pelo qual me penitencio os juros da Azul não são pagos os juros vão capitalizando com o tempo portanto não houve aqui nenhuma ação que tivesse que ser tomada ok as minhas desculpas muito obrigado uso agora da palavra pelo grupo parlamentar do PS já que vamos pedir esta carta pedir também as cartas que há pouco falámos quer as que recebeu quer as que enviou relativas ao primeiro pedido da TAP de empréstimo e não qualquer nacionalização doutor Miguel Frisquilho pedíamos esses elementos que depois no fim da reunião faremos menção está bem faz o seu doutor senhor presidente eu só não tenho certeza senhor deputado se as cartas foram enviadas por e-mail ou se foram formalmente mas de qualquer maneira eu encontrei certamente os e-mails e terei todo o gosto em disponibilizá-los à comissão Muito obrigado pelo grupo parlamentar do PS usa agora da palavra o senhor deputado o Carvalho faz o seu deputado Muito obrigado senhor presidente começo a cumprimentar o doutor Miguel Frisquilho e eu iria centrar esta primeira intervenção num período específico de tempo no plano de reestruturação parece que pode ser aquilo que pode ser diferenciador na nossa análise e para as conclusões da nossa comissão de inquérito sabemos que temos particularmente envolvido nesse processo também sabemos que o plano de reestruturação está a fazer o seu caminho e portanto era por aqui que eu gostaria de começar e a primeira pergunta é simples embora possa ter uma resposta ampla mas a pergunta é esta qual era a alternativa ao plano de reestruturação? Para responder Muito obrigado senhor presidente senhor deputado cumprimento também com o seu grupo parlamentar senhor deputado a alternativa ao plano de reestruturação era olha era fechar a TAP porque a TAP tinha tesouraria para sobreviver até junho-julho de 2020 e mesmo assim gerindo a tesouraria de forma muito apertada ou seja atrasámos o mais que pudemos todos uma série de compromissos que tínhamos com vários fornecedores por exemplo negociámos logo desde o início com Essers etc etc negociámos com Airbus a entrega de aeronaves e elas foram muito postregadas no tempo também mas de facto sabíamos e tínhamos começámos a fazer estimativas internas é evidente que nessa altura ninguém sabia a dimensão da pandemia ninguém sabia a sua duração não chegámos a 3.2 mil milhões mas eu posso dizer que em junho já chegávamos a um valor próximo de 2 mil milhões que era aquilo e estávamos em junho de 2020 muita tensão a pandemia durou até quase ao fim de 2021 portanto está a ver o risco e toda a incerteza que estava subjacente portanto com uma se a TAP tivesse fechado e eu posso falar com particular precisão sobre o tema porque eu em conjunto com o Dr. Ramiro Sequeira que era na altura se eu interino da TAP fizemos publicar um artigo em abril de 2021 sobre os benefícios que resultariam para a economia acumulados até 2031 porque até 2031 porque até 2031 a TAP não pode receber mais nenhum auxílio mais nenhum auxílio de Estado e portanto tem que sobreviver pelos seus próprios meios depois de introduzidos os 3.2 mil milhões e os benefícios eram claríssimos por via indireta obviamente embora eu desejo muito e penso que todos aqui à volta desta mesa também desejam é uma hipótese que não está excluída embora eu deva dizer que não é a hipótese mais central é que a TAP pudesse devolver diretamente os 3.2 mil milhões que serão injetados no total na companhia mas por via indireta quer para a economia quer para as finanças públicas os impactos são muitíssimo positivos e a economia portuguesa em diversos setores de atividade que todos eles tocam com a TAP não tenho dúvidas que a taxa de retorno é 3 vezes superior foram as estimativas que nós fizemos e tivemos a ajuda de reputados economistas nomeadamente do departamento do ministério das finanças portanto académicos reputados cerca de 3 vezes superior ao montante total que será injetado na TAP para perguntar doutor Miguel se eu percebi bem está-me a querer dizer que o custo da liquidação da TAP face ao investimento é 3 vezes superior responder senhor deputado estou-lhe a dizer que faça um cenário alternativo em que a TAP fosse deixada a cair a economia portuguesa não beneficiaria destes 3 vezes mais de recursos que assim beneficia é uma análise comparada com um cenário porque nós analisámos para esse cenário o que aconteceu quando por exemplo a Sabena e a Swissair faliram e abriram a Suisse e a Brussels Airlines o que é que aconteceu aos aeroportos onde operavam também o aeroporto o que aconteceu ao aeroporto de Milão em 2005 talvez quando a Alitalia resolveu encerrar o seu hub em Milão demorou também bastante tempo a recuperar a Suisse só recuperou quando a Lufthansa comprou a Suisse passado uns anos e Bruxelas também teve uma queda abrupta de cerca de 30% o aeroporto de Bruxelas e só recuperou muitos anos depois portanto eram cenários em que estávamos com a agravante de que nessas alturas não havia nenhuma pandemia que tornava no caso particular da TAP tudo bastante mais incerto e arriscado para perguntar então podemos aqui aferir que a não capitalização do Estado da TAP tinha como consequência a falência da própria TAP e que isso teria um custo para o próprio Estado superior a 9 mil milhões de euros vamos poder senhor deputado não foi essa análise que nós fizemos e portanto eu não posso comprometer com esses números o que lhe posso dizer é que muitas muitas dezenas se calhar centenas de milhares de postos de trabalho seriam perdidos o turismo em Portugal receberia um impacto negativo enorme e portanto tudo isso somado iria ter um considerável impacto negativo sobre a nossa economia não tenho não tenho a mais pequena dúvida quer em termos económicos nas mais diversas atividades onde essas empresas laboram quer em termos de finanças públicas também estamos a falar não só de impostos indiretos mas dos impostos diretos e das contribuições sociais que esses salários que são pagos retornam para o Estado eu percebo aquilo que me está a dizer e os 9 mil milhões de euros eu também não fui buscá-lo aos meus conhecimentos de economia que são parcos para este caso mas eu referia-me mesmo a uma entrevista sua no jornal de negócios onde dizia que a liquidação da TAP teria um custo de 9 mil milhões de euros até 2030 portanto fica em todo caso aqui registado os impactos indiretos que isto teria para a economia portuguesa faz a sua se eu estou melhor se me permite lá está é o tal cenário por oposição àquele o cenário mau por oposição àquele que foi o cenário central em que a economia de facto é beneficiada por um montante semelhante a isso para perguntar gostaria de questionar se este estudo que referiu que foi feito com economistas com credibilidade como aqui teve cuidado de o fazer mas se há um estudo interno da TAP ou se foi algum estudo que tenha sido porventura encomendado ou se é feito em que termos é que ele foi realizado responder muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado este estudo foi realizado por nós na TAP com a ajuda dos nossos assessores que participavam no plano de reestruturação teve ajuda externa também do Ministério das Finanças como já referi nomeadamente dos espere mas é um estudo que ele deu origem a um artigo que foi publicado num órgão de comunicação social assinado por mim e pelo Dr. Ramiro Sequeira à data C ao interino da TAP em que tentávamos explicar os benefícios que a economia portuguesa teria com uma injeção que sabíamos que era muitíssima voltada e que não era minimamente consensual na sociedade portuguesa que os contribuintes portugueses estavam a fornecer à TAP Para perguntar Gostaria agora de questionar sobre um tema quais é que seriam as principais metas é verdade que a TAP não esteve diretamente envolvida na negociação do plano de reestruturação com a União Europeia não é feita por via da TAP mas tem certamente conhecimento quais as principais metas do ponto de vista dos cortes objetivos que eram precisos fazer que o plano de reestruturação impunha Para responder Muito obrigado Sr. Deputado as metas emanavam diretamente dos cenários que eram traçados e portanto eu não lhe posso falar seria mais ou menos isto bom se estão a prever que as projeções até 2025 vão ser estas bom então têm que agir em conformidade com este cenário que estão a traçar que é o vosso cenário central depois tivemos um cenário mais positivo um cenário mais negativo mas havia um cenário central e era com base nesses cenários de projeção de atividade de projeção de receita e recordo não estávamos em 2023 estávamos em 2020 no início da pandemia com tudo que isso acarretou não era foi isso que levou a que e no fundo repare os remédios que é assim que são chamados que são exigidos normalmente por instituições como a Comissão Europeia noutros casos o Fundo Monetário Internacional e o BCE também exigem remédios mas a Comissão neste caso a Comissão Europeia exigiria remédios que permitissem aprovar o plano tornando a TAP sustentável e rentável no futuro porque o plano só seria aprovado com garantias mínimas de que não haveria mais um cêntimo público para além do montante total que foi aprovado até 2031 essas garantias tinham que ser dadas e por isso é que nós nós fizemos um plano elaborámos um plano que pudesse ser considerado credível foi certamente prudente foi mas foi credível e foi por isso que foi que foi aprovado para perguntar recusou-se uma expressão sua vou utilizá-la é que o plano da reestruturação fosse transformar a TAP numa TAP a pergunta que eu lhe faço porque concordo com ela é se essa opção foi feita para defender o emprego para responder senhor deputado essa opção foi feita para defender o futuro da TAP e portanto para defender naturalmente o emprego e o emprego as vidas das pessoas que dependiam desses desses empregos em termos profissionais foi sempre o que esteve no nosso horizonte das nossas preocupações mas é evidente que o plano foi feito para defender a TAP e os empregos dos trabalhadores defender o mais possível os empregos dos trabalhadores por isso é que também optámos e optámos em conjunto e optámos atenção em conjunto com as forças sindicais não foi uma não foi uma uma imposição da TAP nós tínhamos que chegar a determinadas métricas para que o plano fosse aprovado a forma como lá chegávamos depois acabou por resultar também das interações que fomos tendo com as forças sindicais recordo-lhe por exemplo que com o SPAC o sindicato dos pilotos nós aceitámos uma contraproposta do SPAC que com um corte salarial maior do que os 25% permitiu salvar muitos postos de trabalho portanto nós estávamos abertos agora sabíamos que dadas as projeções dados os cenários que tínhamos em cima da mesa tínhamos que tínhamos determinados objetivos a cumprir mas o plano foi feito com o objetivo de defender a TAP e os seus trabalhadores o mais possível com o objetivo de defender o hub de Lisboa por isso nunca podia ser transformada numa TAP numa TAP e recordo que a TAP mesmo com este plano draconiano que foi apresentado a TAP ficou com o número de aeronaves eu não quero mentir mas foi próximo de 90 eu recordo quando a TAP foi privatizada em 2015 tinha 75 portanto o argumento da TAP não colhe foi feito para tentar proteger o maior número de slots possível no aeroporto e foi feito para tornar a TAP rentável e sustentável num futuro minimamente projetável seja lá o que isso significa em tempos de Covid como os que apresentámos mas que pudesse ser considerado credível e que pudesse e que o plano pudesse ser aprovado para perguntar eu considero evidentemente que é mais fácil recuperar o nível salarial do que recuperar slots acho que é uma evidência os slots que a TAP perdeu não sei quando é que poderão vir a ser recuperados para perguntar e acrescentaria eu que os salários estão a começar a ser repostos antes de avançar para a questão do UAB que seria o próximo tema que gostaria de colocar gostaria só que me pudesse ajudar a confirmar o número em caso de não aplicarmos o plano de reestruturação e que tivéssemos uma liquidação da TAP qual seriam os postos de trabalho que seriam perdidos para responder faz-se fazer repetir podendo repetir se puder aqui a questão é em caso de liquidação da TAP qual era o número de postos de trabalho que seriam perdidos responder senhor deputado atendendo a que a TAP tem uma dimensão de 8 mil trabalhadores nesta altura na altura e ficar com cerca de 7 mil e 500 num primeiro momento esse número de postos de trabalho seria todo perdido pois à medida que outras companhias viessem a aumentar a sua operação evidentemente que poderiam começar a contratar esses trabalhadores de forma crescente mas num primeiro momento o cenário seria terrível e obviamente a nossa o hub de Lisboa teria um impacto muito forte não sei se mas pelos casos que estudámos alguns entre 15 e 30% só o de impacto imediato depois obviamente poderia ser recuperado ao longo do tempo mas seria um seria um impacto seria um impacto extremamente negativo para o país porque era o país que iria sofrer com todo para além das pessoas obviamente mas todos os portugueses sentiriam esse impacto negativo das pessoas diretamente envolvidas para perguntar estava tentando questionar os postos de trabalho indiretos e não os postos de trabalho diretos esses obviamente eram fáceis de perceber certo esses senhor presidente peço desculpa às vezes a tentação é maior de responder logo diretamente mas sim 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 seriam das dezenas de milhares de postos de trabalho que por empresas que estão diretamente ligadas à operação da TAP e que obviamente ficariam algumas delas toda a sua atividade é suportada pela TAP outras é maioritariamente outras é de forma menor mas todas elas sofreriam um impacto que não seria certamente compensado no momento zero seria compensado posteriormente e isso teria um impacto gravíssimo sobre o nosso tecido empresarial para perguntar indo agora ao AB de Lisboa tinha conhecimento que existia uma cláusula na privatização de 2015 em que o AB só tinha obrigatoriedade de ser mantido por um período de 5 anos não senhor deputado mas também lhe digo quando chegámos à TAP em 2017 no plano de negócios que foi apresentado e que no qual me revi completamente não havia nada que indiciasse que o AB de Lisboa fosse para ser alterado fosse para ser encolhido fosse para ser enfim o que quer que fosse para perguntar e para terminar efetivamente essa cláusula existia fico satisfeito por em 2017 já não haver não ser colocado o cenário em cima da mesa se puder colocar este cenário porque julgo que estamos todos de acordo que o AB é fundamental terminaria apenas com uma questão estava procurando ver aquela que não se fosse tão longa de resposta mas disse numa entrevista no Semanário Sol que a TAP é fundamental para a nossa economia e respondeu podia justificá-lo com indicadores há mais algum indicador fora este falamos aqui nesta lição que queira destacar Muito obrigado Sr. Deputado para responder Peço desculpa Sr. Deputado eu acho que tudo o que fui referindo ao longo do tempo e já hoje aqui nesta comissão acho que é elucidativo sobre a importância que a TAP tem um número que eu não forneci há pouco mas a TAP tem cerca de 1.3 tinha e tem cerca de 1.3 mil milhões de compras diretas a fornecedores portugueses 1.3 mil milhões ok anualmente é a maior exportadora de serviços tem um impacto enorme nas contas públicas também e depois há tudo aquilo que não é tangível há tudo aquilo que não é tangível que é imagina-se o que seria uma mudança do hub de Lisboa vamos dizer para Madrid que é aquele que está aqui mais próximo 600 quilómetros o que isso significava para tudo repare um enorme valor que a TAP tem é-lhe acrescentado ou é-lhe dado pela operação que a TAP tem no Brasil que é única a TAP serve a partir de Portugal de Lisboa e do Porto 11 destinos no Brasil isto tem um valor incalculável e que na privatização que agora vai estar sobre a mesa e que eu espero e formulo desde já aqui os meus votos que seja bem sucedida mais rapidamente possível isto não pode deixar de atribuir um valor extraordinário à companhia não há outra companhia no mundo que tenha este valor pelo facto de ser de Lisboa a ser na verdade o hub do Brasil para a Europa pois há muitas outras companhias que têm voos nomeadamente para Rio e São Paulo mas para 11 cidades brasileiras mais nenhuma mais nenhuma companhia tem portanto de facto a TAP tem um enorme valor e é por isso que eu também acho que há tantos interessados na TAP espero que a operação de privatização seja bem sucedida e que o melhor player do setor para 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 o melhor como direi e que o melhor player do setor em termos de tudo que diga respeito à atividade que a TAP tem hoje possa ser o vencedor dessa privatização porque seria aquilo que obviamente aumentaria a criação de riqueza para o país como um todo muito obrigado usa agora da palavra pelo grupo parlamentar do PSC Sr. Deputado do Carneiro pastor Sr. Deputado muito obrigado Sr. Presidente cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho e os Srs. Deputados a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer tem que ver com o tratamento que a Comissão Europeia nomeadamente a concorrência europeia deu à TAP quando comparado com outras companhias europeias nos apoios a partir do momento do Covid e do período que se lhe sucedeu o que é que distingue a TAP das outras empresas europeias e porque é que o modelo de apoio foi diferente para responder muito obrigado Sr. Presidente Sr. Deputado cumprimento também os restantes membros do grupo parlamentar do PSD e agradeço a sua a sua a sua questão vamos lá ver a Comissão Europeia no início da pandemia tinha através dos seus serviços dos seus técnicos teve oportunidade de analisar todo o histórico de atividade das companhias aéreas que lhe bateram à porta dado o cataclismo que se abateu generalizadamente aliás não foi só aqui nos Estados Unidos o governo norte-americano atribuiu subvenções a fundo perdido de milhares e milhares e milhares de milhões de dólares e portanto isso também isso também aconteceu mas aqui na Europa a Comissão Europeia olhou para a TAP e foi uma imposição torno a repetir aquilo que já disse eu não estive nessas reuniões com a Comissão Europeia estive noutro tipo de reuniões preparatórias mais técnicas mas o governo que esteve a intenção do governo segundo que me foi transmitido foi de que o auxílio pudesse ser dado à companhia de transporte aéreo a TAP-SA que não estava em situação de falência técnica no final de 2019 a Comissão Europeia entendeu que o grupo era apenas um a holding era a TAP-SGPS havia uma relação umbilical pela dívida que a TAP-SGPS tinha a TAP-SA e exigiu que o auxílio fosse dado ao grupo e portanto a TAP caiu dado o histórico dados os últimos anos de atividade 2018 e 2019 com resultados negativos apesar de um ambiente de expansão de renovação da frota de atividade maior de crescimento da receita etc etc mas a verdade é que os resultados foram negativos a Comissão Europeia optou porque tomou a decisão de que a TAP caísse no chamado RR Rescue and Restructuring em vez de cair apenas no grupo das ajudas Covid que de qualquer forma por aquilo que também nos foi de que tivemos conhecimento que foi a magnitude dos auxílios Covid que rondaram os 500 milhões de euros teria sido manifestamente insuficiente para acudir às necessidades que tínhamos estimado para a TAP para perguntar nas atas do Conselho de Administração da TAP-SGPS isto várias vezes é discutido e até há um certo sentimento de injustiça por parte dos administradores que dizem que não há transparência da Autoridade da Concorrência Europeia dão o exemplo da Air Condor que foi apoiada e portanto querem obter esclarecimentos da Autoridade da Concorrência o que é que se seguiu no âmbito dessas discussões que tiveram e que esclarecimentos é que obtiveram para responder Sr. Deputado eu lembro-me dessas reuniões de facto e a Air Condor era um exemplo que era apontado com frequência nesses mas o que sempre nos foi transmitido pelo Governo que foi quem interagiu diretamente com a Comissão Europeia é que a decisão de Bruxelas era esta e não era outra e portanto a prioridade era que o plano fosse aprovado para que de facto a TAP não fosse deixada a cair e portanto neste contexto não lhe posso dizer mais nada Para perguntar Portanto as informações que a Administração tinha eram só as informações que o Governo dava Vou responder Sr. Deputado sim porque nós não participávamos nessas reuniões onde de negociação pura com a Comissão Europeia nós tivemos como lhe referi ou próprio estive em reuniões mais técnicas mas que tinham outro cariz onde esse tipo de decisões e de abordagens não era tomado Para perguntar E como é que lhe transmitiam essas informações Vou responder Sr. Deputado eu tinha contactos muito assíduos eu estou a falar de mim mas eu tinha contactos muito assíduos quer com a tutela setorial quer com tutela foi só a partir de outubro de 2020 mas com o acionista na sua vertente setorial e também na sua vertente financeira falava com muita frequência com o Ministério das Infraestruturas também com o Ministério das Finanças e com o Serviço a Direção-Geral do Tesouro a par pública e portanto eu ia estando a par daquilo que se passava mas os meus colegas do Conselho também havia houve muitas reuniões mesmo que remotas com os membros do Conselho para que nos pudéssemos ser inteirados do que estava a acontecer sendo certo eu peço desculpa sendo certo que nós transmitíamos ao governo as nossas opiniões as nossas análises e depois o governo tentava dentro daquilo que era possível interagir com a Comissão Europeia imagino eu porque não estava nessas reuniões para perguntar um dos problemas da TAP SGPS e da TAP da companhia que levou a que a Comissão Europeia e nomeadamente a Autoridade da Conferência fizessem essa análise tinha a ver com o problema financeiro da SGPS confirma isso responder sim senhor deputado uma diferença de um empréstimo de várias tranches de um empréstimo que foram sendo concedidas ao longo do ano pela TAP SA à TAP SGPS e de onde é que vinha o problema da TAP SGPS senhor deputado esses empréstimos foram sendo feitos como sabe a TAP SA era a companhia de transporte aéreo que correspondia a mais de 95% do total de receita de transporte aéreo do grupo depois a PGA a Portugal Airlines também estava mas tem uma dimensão comparavelmente inferior até porque só tem voos de médio curso não tem voos de longo curso pela força da natureza das aeronaves que opera mas sabe-se que isso tinha a ver com a operação da TAP de manutenção e engenharia no Brasil e que foi sempre foi sempre uma atividade deficitária e que obrigou portanto a que existisse um financiamento e transferências que foram feitas da TAP SA para a TAP SGPS em todos os anos creio eu desde que essa desde que essa aquisição foi materializada não tenho bem presente se foi em 2006 2007 mas penso que terá sido por essa por essa altura para perguntar como é que em 2020 ainda estávamos a discutir o problema do Brasil responder senhor deputado já antes de 2020 tinham sido tomadas ações concretas eu sei por exemplo que em 2019 a TAP de manutenção e engenharia no Brasil tinha duas instalações com dois ativos em Porto Alegre e no Rio de Janeiro em 2019 os ativos de Porto Alegre foram vendidos e mantiveram-se apenas os do Rio de Janeiro para os quais tentam encontrar um comprador mas não foi não foi possível na altura depois chegou-se à pandemia e o que estava previsto acontecer nos anos seguintes era de facto que esse peso deixasse de constar digamos todos os anos nas contas da TAP embora 2019 tivesse sido o ano com menos impacto já com menos com menos impacto negativo nas contas da TAP mas com a pandemia a situação piorou muitíssimo porque com as frotas todas no chão ninguém fazia manutenção das aeronaves e no âmbito do plano de reestruturação deixe-me dizer-lhe que a partir do terceiro trimestre de 2021 estava decidido que a TAP deixaria de fazer manutenção no Brasil e isso era uma forma também enfim nos tempos mais complicados e difíceis que estávamos a viver uma forma de no fundo internalizar mais trabalho em Portugal que podia ser internalizado forma de trazer trabalho para o país e portanto iniciámos nessa altura todos os contactos que nos permitissem a venda ou a liquidação do que restava da operação no Brasil e isso aconteceu tanto quanto sei já depois da minha saída da minha saída da administração da TAP para perguntar alguma vez foi feito algum estudo ou auditoria às contas da manutenção no Brasil responder senhor deputado com toda a honestidade não lhe consigo responder mas posso imaginar que ao longo do tempo mesmo antes da minha entrada na TAP que isso tenha sido uma situação que tenha ocorrido sim para perguntar o conselho de administração a determinada altura depara-se com necessidade de transferir verbas para pagar salários ou outras despesas da manutenção do Brasil e tem essas discussões em conselho de administração e um dos dilemas era como é que nós estamos a transferir dinheiro para lá e ao mesmo tempo estamos a despedir pessoas em Portugal que conclusões é que tiraram sobre isso responder senhor deputado eu diria que eram todos grupo TAP certo na altura mas foi por isso também dado o melindre dessas decisões que tivemos que tomar que também decidimos logo que iríamos dar um tempo para que a situação se pudesse alterar e a partir do terceiro trimestre de 2021 a TAP deixaria de usar definitivamente ou seja marcámos um ponto no tempo a partir da qual a TAP-ME Brasil deixaria de contar em termos de tudo para o grupo para o grupo TAP e portanto tinha que se trabalhar para que até lá ela tivesse em condições ou de ser liquidada e a TAP assumiria as contingências ou ou então ou então seria 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 liquidada mas esse era esse era o objetivo e nós fizemos aliás a chamada due diligence na altura que para saber como e quanto custava fechar a TAP-ME Brasil o estudo tudo aquilo que era preciso suportar em termos de custos nomeadamente custos trabalhistas como sabe que no Brasil são 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 elevados e e o estudo foi foi feito para saber que impacto é que isso teria nas contas da TAP o fecho da TAP da TAP-ME da TAP-ME Brasil quanto é que pode ter custado a TAP Brasil à TAP SGPS responder olha os números que tenho e enquanto não se fechasse legalmente a empresa digamos que ela a operação teria que ser teria que ser mantida um default com agravante que um default no Brasil se se viesse e como sabe o Brasil é é é para onde a TAP mais voa em termos em termos intercontinentais um default no Brasil com aviões no Brasil podia implicar que os aviões não saíssem não saíssem de lá porque havia esse risco acrescido mas a liquidação segundo sei ficou em 115 milhões de contingências 115 milhões de euros contingências pendentes mas em termos de custo para a TAP SGPS de valores que foram despendidos ao longo do tempo e que foram perdidos definitivamente tenho ideia desse valor pelo menos até à sua saída estamos a falar do valor até 2019 que foi o valor de análise para a Comissão Europeia sobre qual o âmbito de aplicação do plano de reestruturação a diferença entre as duas era de cerca de 900 milhões de euros para perguntar a TAP aumentou a contratação de serviços à manutenção do Brasil na reparação dos seus aviões responder se a TAP aumentou não pelo contrário como lhe referi nós no âmbito do plano de reestruturação o que fizemos foi apontámos uma data definimos uma data a partir da qual não seriam mais utilizadas as instalações e as oficinas da TAP ME Brasil e toda a manutenção das aeronaves seria transferida para Portugal portanto foi exato foi um movimento contrário nunca houve uma durante o tempo em que estive na TAP não houve essa intenção de aumentar de aumentar diretamente através da TAP com outras companhias sim houve sondagens mas não para a TAP nomeadamente companhias da América do Sul para perguntar portanto entre 2017 pelo menos e 2021 há essa linha de corte essa tal data que também está mencionada nas atas mas até lá atentas às dificuldades de tesouraria da manutenção do Brasil e uma vez que uma das soluções encontradas por Alexandre Reis e pelo Conselho de Administração foi liquidar faturas à manutenção do Brasil nunca aumentaram a contratação de serviços de manutenção responder senhor deputado que eu tenha conhecimento não para perguntar e os custos que a manutenção do Brasil cobrava à TAP eram inferiores iguais ou superiores àquilo que era a prática do mercado responder senhor deputado a TAPME Brasil não fazia a manutenção só de aeronaves da TAP portanto obviamente tinha que ser competitiva no mercado e tinha que ter preços concentrâneos com as suas competidoras caso contrário não teria aeronaves para fazer a manutenção portanto essa foi uma questão que eu me lembro nunca se colocou para perguntar portanto a TAP fazia sempre consultas ao mercado para saber quais eram os melhores preços para a manutenção dos aviões é isso? responder senhor deputado no caso da TAP vamos lá ver se nós tínhamos a manutenção e engenharia no Brasil e voávamos para o Rio de Janeiro onde estava onde as oficinas estavam era natural que utilizássemos as nossas próprias instalações para perguntar e os outros aviões que não voavam para o Brasil também lá iam? da mesma forma que em Lisboa também usávamos as instalações da TAP só em casos de extrema necessidade é que recorríamos imagina um avião avariou noutra geografia bom com certeza o avião só podia dependendo da avaria só podia sair de lá se fosse reparado portanto aí não havia grandes alternativas mas pronto nunca tivemos nenhuma evidência de que os preços praticados pela TAP ME Brasil não fossem preços de mercado e as faturas eram pagas contra serviços que eram efetivamente prestados para perguntar a CEO da TAP Brasil Glaucia Loureiro julguei assim que apreciação é que faz o seu trabalho olha eu não tive grande contacto com a CEO da TAP da manutenção Brasil visitei uma vez as oficinas no Rio de Janeiro em 2018 tive um dia e foi a única vez que pude contactar pessoalmente com ela aquilo que me era aquilo que me era dito é que ela naturalmente tentava agir o melhor que sabia e podia uma situação que não era fácil que era uma empresa deficitária como se sabe e nunca é fácil gerir empresas nessa situação para mais pesando nas contas do grupo do grupo TAP nomeadamente na SGPS para perguntar como sabe publicamente foram anunciados os lucros da TAP metade resulta essencialmente dos ativos por impostos diferidos e dos cortes salariais na ata de 5 de agosto de 2020 o senhor então administrador Lacerda Machado diz que se não fosse possível nessas negociações com os sindicatos alcançar uma postura de ajuda à viabilização da TAP por parte dos sindicatos esse facto poderá conduzir a um encerramento da empresa atendendo a que os sindicatos têm um interesse vou concluir da companhia daqui para a frente tendo em conta essas reivindicações legítimas dos sindicatos e daquilo que eles aqui foram disser muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor deputado os sindicatos têm o papel que têm as forças sindicais têm o papel que têm não é por isso que não é possível trabalhar com eles foi possível trabalhar com eles e nós somos a prova a prova de nós e eles porque isto não é só nós somos nós e os sindicatos com quem tive muito gosto em falar sempre e em negociar mesmo naquelas maratonas que entraram pela noite pela noite dentro às vezes madrugada e onde o sentimento às vezes não era o melhor porque as decisões a serem tomadas eram de facto difíceis mas tivemos conseguimos chegar a acordo com todos eu acho que houve muito realismo por parte das forças sindicais da TAP para perceberem o que é que estava em cima da mesa e o que estava em cima da mesa era o futuro da transportadora era o futuro do grupo e era o futuro deles também era o futuro de todos os que estavam ligados à TAP e era o futuro do país dado o impacto que a TAP tem ouça há uma há uma eu penso que é do conhecimento de todos que a TAP tem que ter tem que dar passos sozinha a partir de agora pelo menos até 2031 eu espero que não seja até 2031 espero que seja num horizonte bastante mais bastante mais alargado eu também sempre defendi que a TAP devia ser privada pode ou não ter uma participação pública isso já mas acho mesmo tendo acho que ela deve ser minoritária claramente minoritária penso que há determinados serviços e determinadas condições que devem ser asseguradas e que são essenciais para o país o que eu espero é que seja possível às forças sindicais aos trabalhadores porque elas representam os trabalhadores e à administração da TAP a trabalharem de forma a garantir que a TAP tem pernas para neste caso tem asas para voar para voar para voar sozinha esses são os meus votos eu não posso fazer considerações de outro de outro género como compreenderá muito obrigado Muito obrigado doutor Miguel Fresquilho terminamos assim a primeira ronda estamos em condições de passar a segunda ronda perguntar ao doutor Miguel Fresquilho a sua voz não está exatamente se está em condições ou se portanto perguntar-lhe Sr. Presidente agradeço a minha voz está em condições relativas não me parece que possa melhorar se interrompermos mas se for do interesse e que os senhores que os senhores deputados queiram interromper a sessão podemos parar 5 ou 10 minutos mas a minha voz está como está e já estava há dois dias portanto vamos então iniciar a segunda ronda a segunda ronda tem uma intervenção de cada um dos grupos parlamentares de dois minutos o Sr. Torre responderá individualmente a cada um dos grupos parlamentares com o tempo que entender necessário o Sr. Deputado Filipe Melo tem a palavra faz favor Muito obrigado Sr. Presidente o Sr. Miguel Fresquilho afirmou há instantes que não existiu nenhum algoritmo cego eu pergunto-lhe então quem é que tomou as decisões que levaram aos despedimentos e aos trabalhadores abrangidos por tais critérios foi o Sr. enquanto Chairman foi o CEO à data foi a BCG foram os recursos humanos quem foi? e já agora outra questão ainda relacionada com o Dr. Manuel Beja na reunião que tiveram neste tal almoço prolongado que assuntos é que o Dr. Manuel Beja considerou como sendo mais relevantes na vossa conversa pode elencar-nos alguns desses enumerar explanar um bocadinho outro assunto terceira questão é M.E. Brasil um prejuízo brutal para a TAP não servia para nós mas serve para a United Airlines uma companhia de referência no mundo tem interesse numa operação que a TAP não teve é que ao que sabemos a United Airlines já está a usar as instalações da M.E. Brasil outro ponto ainda e quarto ponto consegue-nos explicar a escolha de troca de CEOs por parte do acionista Antonoaldo Neves não servia a partida não seria um excelente CEO sai da TAP e voa para uma das maiores do mundo para a ETIAD como troca de um gestor deste gabarito vai-se buscar uma gestora de uma companhia regional a Flybe para a TAP e da TAP para a Segurança Social para já nesta segunda ronda é só muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Tom Miguel Frisquilho quando entender muito obrigado Sr. Deputado vamos lá ver eu continuo a recusar a expressão algoritmo não foi algoritmo nenhum houve um processo decisório o processo decisório foi da TAP não foi meu não foi do Dr. Ramiro Sequeira não foi de ninguém em particular foi da TAP dos responsáveis da TAP com certeza que os assessores incluindo a BCG auxiliaram e era para isso que lá estavam mas não foi a BCG que tomou a decisão nem foram os assessores os responsáveis da TAP têm a nome e eu era um dos responsáveis da TAP portanto eu obviamente sou um dos responsáveis por estas decisões que são decisões terríveis que gostaria toda a gente gostaria de não ter tomado eu próprio gostaria de não ter tomado tentámos suavizar o mais possível por isso tentámos construir uma matriz de critérios também o mais objetiva possível mas há uma e tentámos ver os chamados casos sociais que eu já lhe falei há pouco as exceções as famílias que não podiam ter mais do que um possível elemento nesta listagem sabemos que o processo nunca é um processo que é um processo que é sempre doloroso por mais eu referi há pouco por mais que tivesse sido só uma pessoa a cair no despedimento coletivo já seria uma pessoa a mais não foi só uma mas esse processo deu-se quando eu já não estava na companhia de qualquer maneira acompanhei ainda os seus passos os seus passos iniciais deixe-me e portanto esses critérios permitiram tirar discricionariedade ao processo sendo que no fim nós depois também tentámos de alguma de alguma forma verificar se havia exceções em que se justificasse uma alteração de posições e houve algumas em que isso de facto se justificou olha a reunião com o doutor Manuel Beja decorreu como lhe disse normalmente nós falámos de naturalmente falámos de tudo o que tínhamos passado com a pandemia como é que a atividade estava as relações com a tutela falámos de tudo um pouco senhor deputado dizer-lhe se houve um tema em específico repara o tema que dominava era a pandemia portanto a pandemia foi obrigatória não foi nem a sobremesa nem a entrada foi praticamente o almoço inteiro e tudo o que estava subjacente as relações com os acionistas como é que articulávamos como é que não articulávamos com a comissão executiva o conselho de administração que de alguma forma tinha quase passado a ser quase passado a ser um conselho de administração executivo porque reunia todas as semanas enfim falámos de múltiplos assuntos por isso é que foi um almoço longo depois o senhor deputado falou na United senhor deputado eu imagino que a United use as instalações da TAPME Brasil quando voa para o Brasil isso não significa que esteja interessado em comprar a TAPME Brasil penso eu não sei não quero especular sobre isso mas a United é a acionista da Azul e eu sei que a Azul usa as instalações da TAPME Brasil acho natural que a United também use e usa por necessidade quanto à escolha de CEOs única coisa que não é um processo no qual eu tenho estado envolvido como sabe tomei dele conhecimento mas não havia uma relação não havia como dizia uma relação de confiança entre o Estado e o anterior CEO António Aldo Neves e portanto a sua saída ocorreu neste ocorreu neste contexto quanto à engenheira Cristina Hermia Weidner obviamente não fiz parte do processo decisório e não faço qualquer comentário convivi com ela durante 15 dias na empresa estava eu de saída estava ela quase a iniciar funções e é esse o período não posso fazer mais comentários do que este muito obrigado Muito obrigado usar agora a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal faz favor Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Dr. Miguel Frasquilho já disse várias vezes que a União Europeia dizia ou decidia isto e aquilo mas depois também o que eu percebo das suas intervenções é que o mais correto seria dizer que o Governo lhe dizia que a União Europeia decidia isto ou aquilo que até pelas comunicações que lhe referi há pouco são coisas bem diferentes dos 3.2 mil milhões que a TAP recebeu já disse há pouco sensivelmente 900 ou 1.000 milhões depois foram para a AME Brasil há 700 milhões que o Estado ainda nem sequer entregou o dinheiro à TAP logo até dar resultados positivos que é o caso do passado ano a TAP para a operação TAP mesmo usou 1.600 milhões metade do apoio e eu gostaria de lhe perguntar se na explicação que deu há pouco se é em boa parte digamos assim pelo facto da AME Brasil ter os resultados na altura ter os resultados que tinha ser essa a responsabilidade pela TAP não conseguir aceder aos apoios sem ser de resgate e reestruturação depois também perguntar como é que classifica o processo de recompra de 2017 para o interesse público perguntar-lhe se na altura a TAP e o governo estavam a par da origem e do processo também dos fundos Airbus e perguntar no mesmo no seguimento desse mesmo tema se nas negociações de saída de David Nilman se os 55 milhões que foram pagos foram pagos efetivamente como compensação desses 217 milhões de euros se não estou em erro para além disso nessa mesma recompra de 2017 o empréstimo obrigacionista de 120 milhões de azul passa para 90 milhões de azul mais 30 milhões do Estado mais responsabilidades para o Estado e mais 30 milhões em caixa na azul gostaria de saber quem é que tomou essa decisão bem como também a decisão de fazer desaparecer o prazo dos 30 anos em que os fundos tinham de estar lá capitalizados que na prática passou a ser eu diria um empréstimo Obrigado Obrigado Sr. Deputado Sr. Dr. Miguel Frosquilho faz favor Sr. Presidente muito obrigado estava só aqui a tomar notas quando entender Bom Sr. Deputado há algumas questões às quais eu não tenho elementos para lhe responder e já lhe vou dizer quais são sim era por ordem pela ordem que fui aqui tomando sim o governo dizia o que se passava nas reuniões com a Comissão Europeia tinha que ser assim porque nós não estávamos lá e portanto como não estávamos quem estava é o governo a Comissão Europeia como já disse aqui a Comissão Europeia interage com o Estado do respectivo beneficiário mas não interage diretamente com o respectivo beneficiário nas negociações e portanto sim foi assim que nós íamos sabendo como é que as coisas iam decorrendo entre o governo português e a TAP sim a diferença das contas da TAP basicamente porque há outras entidades no grupo a Portugália Airlines a Catering Port a Unidade de Saúde enfim há outras entidades mas grosso modo a diferença de contas da SGPS para a SA diz respeito à TAP ME Brasil nós nunca saberemos como é que teria sido como é que teria sido a evolução da TAP no Brasil se não tivesse havido este investimento da TAP em 2006 talvez quando foi o ano de compra nunca saberemos porque esta compra ocorreu sabemos que foi a partir daí que a operação da TAP no Brasil cresceu muitíssimo não lhe consigo dizer se o impacto é um impacto que foi negativo ou que foi positivo no fim do dia para as contas da TAP porque o incremento da operação no Brasil também trouxe coisas boas trouxe esta manutenção que era esta esta operação que era muito deficitária mas eu não lhe consigo fazer entre o deve e o haver agora que a TAP se expandiu bastante que a TAP se expandiu bastante no Brasil e que isso faz isso cria valor à companhia até numa fase de privatização isso é evidente claro que temos que ver o reverso da medalha e foram todos estes empréstimos que foram sendo feitos pela TAP PSA e a TAP e a TAP e a TAP todos os anos a operação de 2017 eu não a classifico como uma reconfiguração da operação de privatização porque a TAP continua a funcionar como uma empresa privada os direitos de voto é que passaram a ser de 50% do Estado os direitos económicos até foram reduzidos portanto não houve do meu ponto de vista exatamente não houve do meu ponto de vista operação nenhuma operação de nacionalização nessa altura como é que quanto à questão dos fundos Airbus como o senhor deputado lhes chamou não não tive não tive dela conhecimento nem nunca foi um tema durante a minha permanência na TAP venho agora a saber em 2022 23 que os acionistas sabiam portanto quer o acionista quer o Estado em 2015 quando a privatização é feita quer depois quando há reconfiguração da privatização os acionistas sabiam o acionista privado por maioria da razão sabia obviamente portanto o que lhe posso dizer é teria mudado alguma coisa se tivesse sabido o senhor deputado não é o papel do presidente do conselho de administração quando os acionistas se entendem sobre determinadas matérias fazer o que quer agir nesse particular quanto à saída do senhor David Nilman este é um dos casos em que eu não lhe posso dizer nada senhor deputado porque eu não participei nessas conversações nessas negociações e também devo dizer-lhe que não estou a par de informação quanto aos prazos de 30 anos que me referiu dos não consegui tomar de capitalização exatamente não lhe consigo transmitir nenhuma avaliação neste sentido muito obrigado muito obrigado uso agora a palavra o senhor deputado Bruno Dias faz favor muito obrigado senhor presidente doutor Miguel Frasquilha há bocadinho a propósito da questão dos cenários conservadores ou pessimistas da IATA e da realidade que veio a desmentir esses cenários quanto à recuperação da atividade na aviação civil o senhor disse-me que era fácil acertar no 13 de Totobola à segunda-feira ora acontece que eu tenho aqui o talão da tabacaria de sexta-feira de manhã porque estamos agora a comentar a recuperação da aviação em 2022 e eu tenho aqui o projeto de resolução 837 do PCP que foi entregue em janeiro de 2021 e nesse documento que nós entregámos em janeiro de 2021 nós não apontávamos para o ar nós escrevemos que a recuperação plena dos números de 2019 pré-pandemia no transporte de passageiros pode acontecer a partir de 2022 e havia um conjunto de elementos que estavam já disponíveis no setor desde logo o facto das previsões da IATA até essas terem vindo a ser atualizadas como foram em 2021 logo ao início do ano e que vinham demonstrar as previsões da IATA estávamos em janeiro de 2021 tínhamos novas indicações que davam conta de que era mais do que expectável uma recuperação em cenários mais favoráveis do que aqueles que foram assumidos e é neste contexto que as negociações políticas entre o governo português e a Comissão Europeia se envolvem ora bem de qualquer das formas mesmo assumindo os pressupostos em termos de frota e em termos de rede da companhia há uma coisa que estamos todos de acordo nesta sala no que diz respeito à aviação civil e à frota pelo menos aquela que é da TAP os aviões não voam sem tripulantes a manutenção não se faz sem TMAs e outros trabalhadores ora se os senhores assumiam um plano de operação com aquela frota e com aquela rede era de esperar que com a diminuição do número de trabalhadores que estava a ser perspectivada a operação fosse possível fosse viável eu tinha muito obrigado Sr. Presidente eu quero dizer que tenho bastante mais tempo bastante mais perguntas para fazer não estava mesmo nada à espera que tivéssemos nesta reunião uma grelha tão pequena de intervenções e podíamos ter começado mais cedo se fosse possível mas ainda tenho uma terceira ronda para voltar às perguntas fico por aqui para cumprir o regulamento da comissão muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Marina Mortágua faz favor Peço desculpa já agora ao menos que pudesse responder às minhas perguntas Peço desculpa Peço desculpa Sr. Deputado tem toda a razão Dando-me a palavra Sr. Presidente não importa dar um minuto ao Sr. Deputado Bruno Dias porque eu só tenho uma pergunta para fazer Ainda temos uma terceira ronda penso eu que valerá a pena Sr. Deputado Miguel Fresquilho faz favor Sr. Presidente muito obrigado Sr. Deputado obrigadíssimo Sr. Deputado que fui recuperar um documento de março de 2021 que eu tenho aqui não, espera lá março de 2021 IATA reviu recentemente em baixo as suas projeções de procura para 2021 e depois diz assim a primeira metade a primeira metade do ano 2021 será mais fraca do que se previa em dezembro de 2020 e há um risco elevado de que para o segundo semestre de 2021 devido às novas variantes do vírus do Covid Sr. Deputado isto é o que a IATA dizia foi com base nestes elementos que nós tivemos que tomar as decisões horríveis que tivemos que tomar mas que olha apesar de tudo permitiram salvar muitos postos de trabalho permitiram que o plano fosse aprovado em Bruxelas e que a TAP esteja hoje com perspectivas que são melhores repito felizmente do que aquelas que tínhamos em 2020 e 2021 ao Sr. Deputado eu torno a dizer o Sr. Deputado pode dizer ai eu no seu lugar teria feito diferente pois lá está mas estamos estamos em 2023 ninguém faz o Sr. Deputado acha que eu tinha algum gosto eu e os meus colegas em estarmos a tomar medidas deste género não tínhamos gosto nenhum Sr. Deputado garanto-lhe tentámos dar o nosso melhor hoje na altura preferir tomámos a opção de ter um plano conservador um plano credível que fosse considerado credível pela Comissão Europeia para poder ser aprovado esse era o nosso grande objetivo sem plano aprovado a TAP tinha acabado em junho ou julho de 2020 a TAP e todos os milhares de trabalhadores que têm lugar na TAP teriam ficado no desemprego seria uma tragédia para a nossa economia em termos de postos de trabalho destes postos de trabalho diretos dos postos de trabalho indiretos todos os fornecedores que trabalham com a TAP e um e uma e uma e um um impacto muitíssimo negativo para a economia como um todo Sr. Deputado pode não acreditar naquilo que eu lhe estou a dizer mas isto foi o que norteou as decisões dificílimas que nós tivemos que tomar durante o período das conversações com Bruxelas que não fomos nós que realizámos mas nós suportámos muito o governo para essas negociações que foram tidas em conta Sr. Deputado Bruno Dias faz favor Muito obrigado Sr. Presidente falta só responder à segunda pergunta nomeadamente se foi assumido na TAP um plano de operação com aquela frota e aquela rede como é que consideraram viável essa operação tendo em conta aquela escassez de trabalhadores Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Deputado Sr. Deputado deixe-me só dar-lhe aqui nota do que se previa em fevereiro de 2021 o nível de atividade medida pelos available seat kilometer o Sr. Deputado sabe bem o que significa estava 93% abaixo dos valores de fevereiro de 2020 que ainda é anterior à pandemia e em março estava 92% abaixo a atividade da TAP dos níveis de março de 2019 92% portanto isto penso que quer dizer tudo Sr. Deputado deixe-me dizer-lhe que como sabe nós tínhamos projetado sem cortes salariais sem outras medidas uma saída de trabalhadores à volta de 3 mil ela acabou por ficar bastante abaixo desse valor felizmente e isso posso lhe dizer que também se veio a refletir na redução que teve que ser feita da frota que nunca baixou dos 90 e poucos aviões agora não tenho preciso o número que é mas na primeira versão do plano de reestruturação o número de aeronaves da frota estava chegámos a fazer cenários com a frota abaixo de 90 aeronaves de todo o modo durante o período em que eu estive na TAP nunca faltaram nem aviões nem faltaram pessoas nunca faltaram nem aeronaves nem 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 pessoas e vim embora antes não vim embora no fim do mandato obrigado usa agora da palavra sra deputada mariana mortaigua faz favor muito obrigada doutor miguel do gabinete do gabinete presidente da república ou de agências de agências em nome do gabinete para alteração de voos da TAP muito obrigado sra deputada para responder sra deputada dê-me só um minuto que eu estou à procura aqui nas minhas notas peço desculpa já não sei já me baralhei com os papéis já não sei onde é que onde é que enfim começo pela última questão que me formulou que é mais fácil não nunca tive qualquer pedido desse 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 para alteração do que quer que fosse na operação da TAP quanto à TAP ME Brasil nós a TAP ME Brasil eu tive oportunidade de referir há pouco que em 2019 foi tomada a decisão de encerrar as instalações em Porto Alegre e o plano estratégico foi delineado pela comissão executiva então foi de encontrar comprador para as instalações no Rio de Janeiro depois chegou a pandemia e tudo isto foi por água abaixo por assim dizer não houve oportunidade de prosseguir o plano o plano o plano estratégico quanto àquilo que me pergunta sobre o doutor Diogo Alcerra Machado eu não posso não posso nem consigo responder a única coisa que lhe posso dizer é que as conversas que tivemos ao nível do Conselho de Administração sobre essas matérias as intervenções sobre a TAP ME Brasil enfim foram foram de opiniões que ele tem sobre o assunto assim como eu também tenho e outros administradores também têm mas nunca mais do que isso mais nada do que isso ok muito obrigado obrigado mas agora da palavra o Sr. Deputado o Carvalho do PS faz favor Sr. Deputado muito obrigado Sr. Presidente duas questões procurando ser também bastante telegráfico por rentabilidade do tempo não obstante de poder vir a fazer uma terceira ronda é feita muitas vezes uma narrativa de que sem a TAP a operar facilmente outras companhias dariam uma resposta comercial à oferta que a TAP atualmente tinha hoje mas do ponto de vista económico e financeiro e do ponto de vista do interesse das vantagens para o país isso é exatamente assim e deixaria aqui apenas um indicador de reflexão porque também são dos dados que nós temos presentes nesta comissão de inquérito até 13 de março data em que nós recebemos os documentos na comissão de inquérito dos primeiros documentos a relação entre contribuições para a segurança social da TAP e por exemplo da Rainer cuja cota no mercado europeu é superior apenas nessa via a relação é de 16 vezes superior 31 milhões da TAP menos 2 milhões da Rainer segunda questão apoios COVID há pouco referiu que a TAP teve 490 milhões de euros de apoios COVID eu gostaria de questionar se este valor inclui também o layoff para responder muito obrigado senhor presidente senhor deputado quanto à última questão não consigo chegar a esse pormenor aqui posso informar-me e obviamente transmitir transmitir à comissão mas não me recordo da porcentagem de valor do layoff se se incluía se estava incluído nos 490 milhões que referia aqui como apoios como apoios COVID agora vamos lá ver a grande mais-valia da TAP diz respeito ao modelo de hub and spoke que a TAP opera e há ligação que faz entre o médio curso e o longo curso o senhor deputado falou na Ryanair podia ter falado noutras companhias mas as companhias fazem médio curso para Lisboa é o chamado ponto a ponto no ponto a ponto a TAP nunca será competitiva com uma low cost nunca porque o modelo da TAP não é esse mas as low cost também não voam para o Brasil não voam para os Estados Unidos não voam para para a África e esse esse é o papel que a TAP que a TAP tem é o de transportar é de fazer a ponte entre Portugal e diversas paragens recebendo e distribuindo passageiros passageiros que vêm do Brasil distribuídos pela Europa passageiros europeus que fazem escala em Portugal são distribuídos depois no Brasil para onde a TAP voa para 11 destinos o que é absolutamente extraordinário portanto isto é isto é isto é isto é o que isto é o que é o que se me oferece dizer talvez no médio curso houvesse a capacidade de resposta de outras companhias mas estamos a falar do tráfego ponto a ponto e pergunto eu tráfego intercontinental não vejo que houvesse sabe o que é que iria o que é que iria acontecer caso a TAP desaparecesse olha íamos passar a apanhar os voos intercontinental em Madrid ou em Paris ou em Londres mas em Lisboa eles não viriam eles não viriam certamente não sei se depois de muitos anos poderia alguma outra companhia tomar o lugar da TAP mas não era fácil que tal acontecesse num curto espaço de tempo portanto é óbvio que seria uma situação muitíssimo muitíssimo danosa e senhor deputado já agora deixe-me dizer-lhe que não não o layoff não estava nos apoios nos apoios covid muito obrigado muito obrigado uso agora da palavra o senhor deputado o carneiro que faz sua senhor deputado muito obrigado senhor presidente em 2015 com a privatização é definida uma estratégia para a TAP ainda não estava na TAP na altura mas a partir do momento em que entra herda essa estratégia e essa estratégia passou desde logo por prescindir de 12 a 350 e decidir-se a aquisição dos 53 Airbus Neo que seriam supostamente mais modernos e até com eficiência em matéria de combustível etc esta estratégia fazia sentido ou não fazia sentido a TAP beneficiou ou não com essa estratégia pelo menos durante o tempo em que esteve na TAP terá percebido se isso era interessante para a TAP ou não e perguntar também se alguém lhe referiu em algum momento que estes Neo podiam ter sido adquiridos por um valor superior àquilo que seriam valores de mercado alguma vez ouviu esta história durante o tempo em que esteve na companhia teve acesso à avaliação que foi feita dos Neo em 2015 o que é que sabe sobre as alegadas informações trazidas a público por algumas pessoas dizendo ou acusando de que os Neo teriam sido comprados acima do preço de mercado depois sobre a capitalização dos 226 milhões de euros tinha ou não conhecimento a partir do momento em que entra na empresa como é que tinha sido feita esta capitalização o que é que ela pressupunha desde logo a constituição de uma comissão paritária alguma vez ouviu falar dessa comissão ela reuniu era composta por quem porque é que não reuniu alguém se desinteressou dessa comissão também numa ata do Conselho de Administração da SCPS a determinada altura a engenheira Alexandra Reis e eu trago aqui este tema porque é um tema que gerou discordância com a CEO demitida a engenheira Cristina Omier Weidner relativamente à mudança da sede do campus e é feito um estudo que durou vários meses e que são colocadas para terminar são colocadas em cima da mesa várias hipóteses vários cenários A, B, C e há um membro da Administração que traz o cenário D com as autarquias que conclusões é que tiraram sobre essa matéria e se decidiram ou tinham algum encaminhamento sobre essa matéria Obrigado Muito obrigado Sr. Deputado As minhas desculpas Sr. Deputado como aqui é um conjunto de questões muito interessante como aliás todos os outros Srs. Deputados quando eu iniciei funções na TAP em 2017 a estratégia estava definida o business plan o plano de negócio estava também bem delineado pareceu-me bem fundamentado e a estratégia parecia fazer todo o sentido não podemos ignorar a posição geográfica em que Portugal está estamos na extremidade ocidental da Europa e portanto uma posição privilegiada para aceder a mercados como a América do Norte América do Sul e mesmo África Claro que a Ásia não deveria em teoria ser descartada mas num ou outro ponto não fazia parte de facto da estratégia fundamental da TAP embora se tivesse chegasse a ser planeado um voo para Pequim que devia nessa altura em 2017 que se devia iniciar em 2021 2022 percebe-se porque é que não se iniciou porque entretanto aconteceu a pandemia e também chegaram a ser estudados destinos na Índia mas nada disso foi por diante mas isto era lateral obviamente a nossa posição geográfica não é a mesma que os países que estão no leste da Europa e que esses têm muito maior facilidade em voar para a Ásia e portanto fazia sentido e a troca de aeronaves também fez sentido em minha opinião porque e por aquilo que soube através por exemplo do senhor engenheiro Fernando Pinto é que os A350 só eram mais só eram melhores em termos de utilização e mais eficientes do que os A330 que foram comprados se a TAP tivesse em voos superiores a 11 horas de duração ora a TAP só tinha dois destinos na altura que eram Porto Alegre e Maputo e não era sempre que eram superiores a 11 horas dependia das condições atmosféricas depois passou a ter um terceiro São Francisco mesmo assim eu fui no voo inaugural a São Francisco e quando antes de aterrarmos tive a oportunidade de ir ao ao cockpit e o combustível que ainda restava dava para mais algumas horas de voo portanto isso eram boas eram boas eram boas notícias portanto sim a estratégia parecia fazer todo o sentido não nunca tive qualquer indicação de que os aviões tivessem sido comprados estivessem mais caros do que o chamado preço de mercado e isto vamos lá ver quando os aviões a operação foi feita em 2015 eu não estava na TAP não tinha ouvido falar nela não soube mas depois na verdade os aviões quando começam são definidas condições naquela altura mas depois quando quando os aviões começam a chegar é que eles são financiados pelos chamados lessers que é assim que funciona na aviação senhor deputado não haveria nenhum lesser que fosse financiar uma aeronave que achasse que estava com um preço mais caro do que aquilo que era o preço de mercado portanto essa era a melhor garantia e como os interesses dos lessers eram o interesse dos lessers em financiar as aeronaves que iam chegando eram grandes o interesse dos lessers era grande ou seja nós nunca essa como lhe digo foi uma questão que nunca se colocou portanto se o preço fosse 10 ou 20% acima não me parece agora importante também foi obviamente a presença do Estado para os a presença do Estado na TAP para os para os investidores fossem eles lessers ou tivessem uma natureza mais financeira eu recordo de que no Roadshow que fizemos em 2019 com as emissões obrigacionistas eu também me juntei ao Roadshow porque eu era o Chairman e era apontado pelo Estado e garanto-lhe que a presença do Estado teve um papel muito tranquilizador e incentivou muitos investidores a apostarem na TAP nomeadamente internacionais sobre a Comissão Paritária devo dizer-lhe que só ouvi falar nela agora há poucas semanas não tive conhecimento dela mas atenção nós encontramos uma TAP que tinha regras de governance muito baixas muito fracas se por assim dizer e foi por isso que implementámos tudo aquilo que eu referi na minha declaração inicial como modo de podermos também tentar o mais possível controlar aquilo que a gestão que é esse o papel também do Conselho de Administração não é? de Check and Balance e por isso todas aquelas comissões foram foram criadas esta em particular eu não tenho memória de ter ouvido falar falar nela mas tivemos outros instrumentos que nos permitiram um grau de controle que foi aquilo que se veio a realizar muito obrigado muito obrigado sr. doutor passamos agora sr. doutor sr. doutor Carvalho faz favor a questão do campus se puder faz favor sr. doutor peço desculpa eu essa não tomei nota e portanto passou não nós nunca tomamos nenhuma decisão quanto ao quanto ao à mudança de instalações no campus e e e e o senhor deputado nós tínhamos nós estávamos a lutar pela sobrevivência da TAP não nos pareceu que que a a alteração das instalações da TAP naquela altura quando estávamos a lutar por preservar postos de trabalho estávamos a tentar manter a TAP a tona d'água fosse a nossa prioridade portanto sim as análises iam sendo realizadas mas eu não tenho não tenho nada a ideia de que uma decisão estivesse para breve e pelo menos até eu sair não foi tomada nenhuma decisão muito obrigado muito obrigado passamos agora à terceira ronda terceira ronda que é de intervenção individual de cada um dos seus deputados em dois minutos e no final o Sr. Deputado responderá a todas elas tenho inscritos para esta terceira ronda e peço que me informem se assim não é se não é exatamente esta a informação sou deputado Filipe Melo sou deputado Bruno Dias sou deputado Hugo Carvalho sou deputado Hugo Carneiro portanto são esses não é? faz favor Sr. Deputado Filipe Melo pode iniciar a intervenção faz favor obrigado Sr. Presidente Sr. Tom Miguel Frasquilho três questões muito breves uma não é questão mas agradeço a sua intervenção ficamos a saber que não correspondeu então à verdade o que o Dr. Manuel Veja disse nesta comissão em que afirmou que teve uma conversa circunstancial com o Sr. Toro e muito breve em que não se abordaram temas fundamentais traço-lhe destas palavras portanto o seu testemunho foi muito importante e agradeço-lhe por isso depois perguntar-lhe muito sucintamente qual a importância que tem a TAP para a nossa diáspora e o porquê de não estar a servir a comunidade portuguesa em destinos tão importantes como é Joanesburgo para finalizar o último ponto e permitir-lhe pedir-lhe também este enquadramento e uma resposta mais abrangente do que a pergunta que será curta Nilman Dono da Azul entra na TAP ao negócio de troca dos A320 e 330 anel pelos 350 que até posso aceitar e ver com bons olhos a questão estratégica e comercial na altura Airborne Capital diz que há aqui um prejuízo claro superior a 400 milhões de euros 440 penso Nilman sai da TAP mas a TAP mantém a joint venture com a Azul pelo menos foi a informação que o governo transmitiu no plano enviado a Bruxelas qual é o interesse desta joint venture em que a TAP cede um hub tão importante como Campinas cedeu a Azul porque não seria rentável não é rentável mas a Azul aumenta as operações em Campinas mais uma vez com prejuízo para a TAP o que eu concluo daqui e o Soutor diga-me se eu estiver enganado é que a TAP sai a perder a todo o plano é na ME Brasil é no hub de Campinas é na cedência de posições contratuais dos A350 há alguma coisa em que a TAP tenha ganho ou é só prejuízo para os contribuintes muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado usar agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias fechou Sr. Deputado muito obrigado Sr. Presidente Dr. Miguel Fasquillo o Sr. disse há pouco que enquanto esteve na TAP nunca houve falta de aviões nem falta de pessoas o Sr. saiu no ano de 2021 nos tempos de pandemia atenção ok era isso mesmo era aí que eu queria chegar ou seja o Sr. saiu durante a crise pandémica e o seu impacto maior antes da retoma se iniciar e por isso a questão que eu coloquei foi se não havia a consciência de que as pessoas que estavam a ser mandadas embora iam fazer falta porque nós dizíamos que iam fazer falta e a pergunta é se eram só as organizações de trabalhadores e o PCP que diziam que aquelas pessoas iam fazer falta se foi uma situação completamente inesperada e se não havia uma alma na estrutura da companhia que dissesse estas pessoas que a gente está a mandar embora isto vai ser mau para a própria operação e depois vamos ter gestores a assumir que há falta de pessoal em todas as áreas como aqui a gente já ouviu ora entretanto aquilo que nos disse sobre as opções dos A350 terem sido abandonadas e ter optado pelos A330 não eram mais eficientes do que os A350 os A330 eram mais eficientes que os A330 antigos é disso que a gente está a falar os A350 eram para outro tipo de expansão agora foi explicado para si segundo disse através do próprio Fernando Pinto que isso não era tão vantajoso assim mas não foi o engenheiro Fernando Pinto quem encomendou os A350 e a expansão para a Ásia não era uma estratégia do engenheiro Fernando Pinto o tal que depois foi contratado por contratos milionários para continuar a ser digamos um consultor de estratégia fundamental para a TAP na verdade então que tipo de orientação estratégia era essa relativamente ao futuro da companhia e às suas opções verdade seja dita não são os países do leste da Europa que fazem o hub do Oriente para a América Latina não são esses não há praticamente esse tipo de operação quem a faz são as luftanças desta vida pronto é aí que a gente também está a criticar para terminar uma questão que tem a ver com o handling e a questão do handling que para mim e não só para mim é uma aberração que se diga que é uma área não core não estou a ver nenhuma companhia aérea perder completamente o controle estratégico do handling das suas bases e a pergunta é qual foi a avaliação que se fez na TAP relativamente a um plano digamos que impõe a alienação do controle sobre o handling que é de facto uma componente estratégica e fundamental da operação desde logo na sua base no seu hub nos aeroportos nacionais muito obrigado Obrigado Sr. Presidente mais uma pergunta nova e um repescar da pergunta anterior para reforçar se eu percebi bem a intervenção quando eu há pouco questionei sobre a narrativa que se faz recorrentemente e até aqui nesta comissão de inquérito de que sem a TAP outras empresas facilmente ocupariam a vaga da TAP referiu que nas operações de longo curso não acreditaria que ela se mantivesse de Lisboa mas por hubos mais próximos como Londres e Madrid portanto nem sequer entramos nas questões económicas propriamente ditas de benefícios depois indiretos que são trazidos até na própria operação segundo a sua opinião isso pode traria desvantagem a última questão que queria colocar nesta audição é perceber se ao mesmo tempo que se elaborou o plano de reestruturação evidentemente que sempre foi admitido que era um plano duro exigente evidentemente mas se consigo começou tão bem a renegociação com fornecedores se sim qual foi o montante pelo menos do Conselho Amporar porque acredito que esse processo tenha sido prolongado no tempo para além do seu mandato qual as poupanças que foram conseguidas nessas renegociações contratuais e em particular como é que foi essa renegociação com Airbus Muito obrigado Sr. Deputado usa agora da palavra Sr. Deputado do Carneiro faz força Sr. Deputado Muito obrigado Sr. Presidente uma pergunta ainda no seguimento das perguntas anteriores e para pormos isto mesmo claro que eu acho que é importante as pessoas perceberem se eu for a um banco pedir um empréstimo para comprar uma casa o banco vai garantir que o valor da casa cobre pelo menos o valor do empréstimo que eu pedi nos aviões do que eu percebi a sua resposta é mais ou menos a mesma coisa ou seja o Lesser vai garantir que o ativo cobre o valor da dívida no caso de execução por incumprimento gostava que me confirmasse se é assim depois perguntar como é que era a sua articulação eu peço desculpa da simplicidade mas lá fora as pessoas também é importante que percebam o que é que está aqui em causa a sua articulação com os ministérios Ministério das Infraestruturas e o Ministério das Finanças alguma vez lhe disseram que a porta de entrada no governo era o Ministério das Infraestruturas por exemplo ou alguma coisa semelhante porque disseram isso à CEO anterior que acabou demitida e escreveram até num e-mail gostava de saber da sua experiência se teve uma situação do género depois também houve aí um conflito relacionado com o Porto portanto a TAP é ou não uma companhia nacional é ou não uma companhia regional e a determinada altura em maio de 2020 27 de maio de 2020 há uma pega não sei se posso dizer assim no Conselho de Administração por causa da retoma da operação em que a Comissão Executiva lança informação para fora que a Administração não tinha conhecimento gostava de perceber exatamente a questão do Porto que discordâncias é que existiram depois qual era a pessoa ou as pessoas que tinham o maior acompanhamento da operação no Brasil eu vi algum desconforto seu a falar do Brasil porque talvez não acompanhasse tão de perto e percebisse das suas respostas então quem era a pessoa ou as pessoas que acompanhavam de perto a operação no Brasil e ainda voltando ao campus e eu julgo que nos estudos que a engenheira Alexandra Reis pediu o cenário C que era o cenário do futuro com o tal número de lugares para estacionamento etc era aquele que se apresentava como enfim a melhor opção que cenário é que era esse em que é que ele se materializava se se recordar o cenário do campus portanto havia o cenário A, B e C manter o que está não fazer nada manter e fazer umas obras o cenário C não sei exatamente qual é que era porque não é claro pelas atas e depois havia o cenário D envolvendo as autarquias e a lugar pronto esse cenário C que era o cenário apresentado como de futuro se se recordasse se não recordar fica assim obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Doutor Miguel Fresquil para responder com o tempo que entender faz favor Muito obrigado Sr. Presidente vou tentar aqui responder a estas a todas estas questões muito interessantes e que nos levariam aqui muito tempo Sr. Deputado Felipe Mel eu tive um almoço bastante cordial produtivo com o Dr. Manuel Beja demorou algumas algumas horas duas horas duas horas e pouco passámos em revista os temas que foi necessário passar e pronto agora que importância tem para a TAP a diáspora a diáspora tem é muito importante para a TAP mas a TAP também tem que ser sustentável Sr. Deputado e pegou no exemplo que por acaso é um exemplo muito interessante o Chairman também tem a incumbência de vez em quando de fazer perguntas incómodas para a instituição e eu fazia muitas e um dos destinos que eu achava que eu achava mas não tinha elementos obviamente as equipas é que os tinham que seria poderia ser interessante para a TAP para a TAP era exatamente a África do Sul e para mim na África do Sul eu tinha um destino e era a Joanesburgo bom pedi às equipas falei com o CEO pedi às equipas para que se fizesse essa análise e das equipas não sei se o Sr. Deputado se lembra provavelmente não se lembrará porque não segui estas matérias de perto na altura mas o que as equipas me disseram é que a África do Sul estava no plano da TAP sim mas não era Joanesburgo era a cidade do cabo era Cape Town porque as análises que eram feitas mostravam que Cape Town era uma rota muito mais apetecível e era rentável e Joanesburgo não era eu também fiquei surpreendido devo confessar-lhe pronto é assim mas estamos sempre estamos sempre a aprender e os indicadores aqui também têm um papel muitíssimo relevante e eu depois também vou pegar o que o Sr. Deputado o Carneiro me perguntou sobre a questão do Porto mas já lá vou porque é que nós mantivemos a Joint Venture com a Azul olha porque era uma operação de soma positiva para ambas as companhias ou seja qual era a filosofia da JV era a TAP fazer a distribuição na Europa dos passageiros que vinham através da Azul para Lisboa ou para o Porto mais Lisboa e a Azul fazer a distribuição dos passageiros que vinham para o Brasil através da TAP o Sr. Deputado tanto quanto sei e foram as informações que me foram transmitidas na TAP a operação de Campinas não era rentável o voo de Campinas não era rentável e foi por isso que foi abandonado e tive a oportunidade de uma vez viajar para o Brasil para Campinas e foi na Azul e praticamente só a Azul é que usa Campinas não há outras companhias brasileiras eu vi chegar estive lá duas ou três horas e vi chegar um voo da TAM mais ninguém eram só voos da Azul 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 é o grande da Azul é de facto Campinas LATAM certo o avião ainda tinha eu recordo-me do avião ainda tinha escrito TAM por isso é que por isso é que eu disse TAM mas tem toda a razão é LATAM e peço desculpa por entrar em diálogo Sr. Presidente mas era irresistível e portanto aqui falta quanto há quanto aquilo que a TAP eu acho que a JV foi uma operação de soma positiva foi e é porque assim a TAP pode transportar mais passageiros para o Brasil e eles podem seguir o seu destino para outros voos para outros destinos apesar de a TAP servir 11 destinos no Brasil mas há muitos a que a TAP não chega como pode imaginar várias dezenas que a TAP não chega e que a Azul e que a Azul e que a Azul chega muito obrigado precisamente para poder transportar precisamente para poder transportar os passageiros que eram levados pela TAP e pronto e para a Europa era a TAP que fazia a distribuição dos passageiros que chegavam oriundos do Brasil pela Azul portanto aquilo as análises que nos eram feitas pelas equipas da TAP especialistas na matéria é que a joint venture com a Azul era claramente uma operação de soma positiva não só para a TAP mas também para a Azul por isso é que as companhias ambas as companhias as prosseguiram e eu acho que tentei abordar os assuntos que me tinha questionado muito obrigado senhor deputado Bruno Dias senhor deputado vamos lá ver eu já falei muito nesta parte desta vertente horrível do plano de distribuição agora estava com a distribuição na cabeça do plano de reestruturação que tivemos que lançar a mão dela mas deixe-me dizer-lhe já referi quem nos dera a nós que não tivéssemos feito nada mas a verdade é que o plano de reestruturação implicava que a partir de 2023 se voltasse a contratar agora nós tínhamos que chegar até 2023 e tínhamos que ter o plano aprovado pela Comissão Europeia e se não fosse assim o plano não tinha sido aprovado pela Comissão Europeia garanto-lhe e portanto felizmente porque a realidade foi mais positiva do que se antecipava ou não foi tão negativa vamos pôr assim porque os anos foram de facto horríveis e sobretudo a partir de 2022 notou-se uma melhoria extraordinária a TAP voltou a contratar mais cedo eu acho que isso são boas notícias como já há pouco referi são boas notícias para a TAP são boas notícias para os trabalhadores são boas notícias para o nosso turismo para o nosso país pronto e portanto é isto que se me oferece dizer sobre as perguntas que me colocou novamente sobre esta matéria quanto à estratégia que era diferente bom de facto é verdade houve uma mudança de estratégia com a entrada de David Newman na TAP e por isso é que houve a operação de troca de aeronaves a estratégia tinha sido delineada anteriormente era uma quando David Newman chegou era outra senhor deputado eu eu creio que fazia sentido a estratégia delineada por David Newman como já expliquei devido à posição estratégica que Portugal tem que o hub de Lisboa tem na ponta ocidental da Europa também disse a minha opinião e minha convicção é que a Ásia não deve ser descurada mas não pode nunca ter para uma companhia como a TAP a importância que tem a América do Norte a América do Sul e a TAP e a TAP e a África e deixe-me dizer-lhe que sabe é interessante e não é por acaso que a rota Pequim-Lisboa estava a ser ponderada pela TAP a partir de 2022 é que sabe qual é a forma a melhor forma vamos pôr assim não quero pôr nem eficiente nem mais rápida a melhor forma mas mais rápida é de chegar de Pequim a São Paulo é parando em Lisboa portanto fazia todo fazia todo fazia todo fazia todo o sentido mas para isso estávamos a estudar para ver como é que era possível chegar lá porque tudo isto só faz sentido se for obviamente economicamente rentável pronto quanto ao ao handling senhor deputado no handling nós tivemos as dificuldades que tivemos com a Ground Force penso que a história é conhecida eu posso contá-la novamente mas eu vim a uma comissão parlamentar de propósito vim remotamente para falar sobre a Ground Force na altura penso que o senhor deputado estava presente lembrar-se já foi em fevereiro de 2021 creio eu fevereiro ou março e portanto nós consideramos o handling absolutamente fundamental para a TAP a TAP sem handling não pode não pode não pode operar toda a situação da Ground Force se agravou nós tentámos pelos meios que tínhamos a páginas tantas tentar acudir à Ground Force da maneira possível mas depois houve um volto fácil me revir a volta sobre o qual não vale a pena falar que levou a que nós tivéssemos pedido a insolvência da empresa senhor deputado referiu-me eu tomei aqui notas e agora não percebo a minha letra e portanto mas ah falou-me da negociação com outros com outras vertentes e dos e eu estava à procura do slide onde tenho isso exatamente sim nós começámos logo em março de 2020 a negociar com Leicers a negociar com Airbus e a negociar com todos os outros fornecedores e os benefícios financeiros que tínhamos estimados com a frota que pretendíamos alcançar eram de 1.3 mil milhões de euros até 2025 e com outros fornecedores e otimizações de diversas categorias nem custos receita incluindo combustível eram de 200 a 220 milhões de euros até 2025 com Airbus e eu tomei aqui nota porque achei que me iam fazer essa questão só que é exatamente nós em logo em março em abril de 2020 estávamos a negociar o diferimento da entrega de 2 A321 long range e 3 A320 neo de 2020 para 2021 tínhamos como objectivo diferir todas as entregas previstas por contrato para os anos de 2021 e 2022 com exceção de 2 A321 L e R de 2022 que já estavam apalavrados e tinham todo o processo e isto eram 13 aeronaves ok isto obviamente tinha isto também implicou nas contas da Airbus como é evidente que há aviões que deixam de estar que deixam de ser entregues numa determinada altura na família dos A330 diferimos duas aeronaves para 2 mil a nossa intenção era diferir duas aeronaves para 2024 alinhando com o plano de frota e a eliminação do pagamento de 40 milhões de euros em 2020 e também e também no que toca aos Embraer conseguimos uma redução dos custos com os Embraer em 50% com uma poupança de 17 milhões aliás nestas negociações estes Embraer eram da Azul e nós conseguimos através de uma cláusula que existia no contrato que acionamos essa cláusula os Embraer deixaram de ser da Azul passaram a ser negociados diretamente com Lessers e tivemos uma poupança de 50 em 50% uma poupança de 17 milhões de euros senhor deputado não fizemos tudo bem com certeza mas tentamos fazer o melhor possível o melhor que soubemos e podemos e portanto isto foi não nem a Comissão Europeia nos deixaria obviamente só ir pela parte laboral isso não era possível nem era esse o nosso objetivo a parte laboral era obviamente sendo uma das maiores rúbricas da demonstração de resultados uma das que maior peso tem na estrutura de custos é óbvio que não podia infelizmente não podia ser deixada de fora de um plano de reestruturação tão duro como este que nós tivemos que elaborar senhor deputado o carneiro articulação com os ministérios senhor deputado eu tive toda a articulação que que pude fazer com o ministério das infraestruturas e com o ministério das finanças com o ministro Pedro Marques com o ministro Pedro Nuno Santos com o ministro Mário Centeno não consegui nunca ter uma reunião com o senhor ministro João Leão porque percebo que a agenda dele estivesse muito ocupada mas tive sempre do canal aberto e pedi-lhe algumas pedi-lhe algumas reuniões mas tive sempre canal aberto com o senhor secretário do Estado do Tesouro com quem falava com grande assiduidade nunca tive nenhuma limitação de contacto quer com as finanças quer com as quer com as infraestruturas depois imagino que o senhor secretário do Estado do Tesouro Miguel Cruz informasse o senhor ministro das finanças naturalmente do que nós falávamos e portanto sempre tive as duas vertentes a vertente setorial e a vertente financeira contactos com a direção-geral do Tesouro e Finanças com a senhora diretora-geral que aliás esteve aqui ontem creio eu com o senhor presidente da par pública e demais administração nunca tive nenhum problema nunca tive nenhuma limitação senhor deputado no quanto ao Porto olha eu tenho e foi nós tivemos uma postura durante o tempo em que eu estive na TAP e o meu colega o meu então colega e meu amigo Bernardo Trindade teve também um papel muito importante de delinear esta estratégia nós tivemos sempre uma proximidade muito grande com as várias regiões do país onde a TAP tem operação nós reunimos muitas vezes com os players da região norte players públicos players privados associações etc na região autónoma da Madeira na região autónoma dos Açores realizámos reuniões do conselho de administração nessas regiões também estivemos com os players do Algarve e portanto tentámos sempre tentámos sempre ir ao encontro das pretensões das das diversas das diversas regiões agora senhor deputado nós ouvíamos o que é que as regiões o que é que os players nos pediam e depois tínhamos que fazer a nossa própria análise para perceber se era comportável ou não fazer as rotas que nos eram pedidas por exemplo com o Algarve posso lhe dizer que nos pediram para analisar rotas desde a Alemanha desde o Reino Unido França e Dinamarca diretas para o Algarve a TAP repara a TAP não é forte no ponto a ponto a TAP é muito forte no modelo de Hub and Spoke e um Hub e eu tive a oportunidade de explicar isto a diversos players sobretudo na região norte porque eu acho que o Porto é muito importante eu fui presidente da ICEP é no norte que está o maior é que o tecido empresarial português tem mais peso e portanto a TAP deve tentar oferecer o maior número de rotas possível a partir do Porto eu tenho este entendimento acho que é muito importante ouvi sempre os empresários que me falaram enquanto eu era presidente da ICEP enquanto fui presidente da TAP sempre tive a porta aberta mas oh senhor deputado repare a realidade um Hub não funciona a 300 km do outro nem a 600 quanto mais a 300 repare Madrid e Barcelona sabe quantos voos intercontinentais a Ibéria faz a partir de Barcelona eu digo nenhum zero a TAP faz apesar de tudo faz 3 voos intercontinentais agora vai fazer 4 não sei se já começou a partir do Porto Rio São Paulo Newark e vai fazer Luanda tanto quanto sei portanto quer dizer não é um Hub mas tentámos tentámos estudar as rotas aquelas que nos pareceram que os empresários se queixavam mais Milão Zurique Bruxelas a partir do Porto chegámos a fazer chegámos a ter rotas no ar durante alguns meses e para as avaliar depois depois de tal de tal situação que o senhor deputado referiu em que a comissão executiva colocou cá fora algo que nós não sabíamos e é verdade e por isso houve desenvolvimentos e estudos posteriores que fizeram essa que nos permitiram tomar essas decisões mas depois acabámos mesmo por ter que encerrar algumas rotas porque no ponto a ponto a TAP nunca será competitiva com uma low cost não há volta a dar e isso não significa que a TAP não seja uma companhia portuguesa porque a TAP é fundamental para servir mercados que de outra forma e para servir a diáspora não há só diáspora na África do Sul não é senhor deputado Felipe Mel há muitas outras paragens e a TAP e ainda bem claro ainda bem e a verdade é que a TAP é um player fundamental para assegurar essa ligação e para assegurar também a coesão territorial mas pronto eu não acompanhava de perto a operação no Brasil ó senhor deputado vai-me perdoar mas não cabe ao chairman acompanhar de perto qualquer operação que seja é para isso que há um CEO que há uma comissão executiva eu acho que nós apesar de tudo fizemos tentámos fazer o mais possível em prol daquilo que considerávamos que era mais equilibrado para as regiões do país e acho este é um dos papéis que eu acho que o Estado não maioritariamente mas com uma posição que pode ser muito minoritária pode ser pode ser pode ser simbólica apenas pode assegurar em conjunto com um operador privado que venha que venha a concorrer à privatização da TAP é evidente que isto tem que ser tudo visto no modelo em que a sustentabilidade da TAP seja assegurada por exemplo há algumas pessoas faziam e algumas continuam a fazer a pergunta porquê que a TAP não voa do Porto para Frankfurt mas voa mas a Lufthansa voa do Porto para Frankfurt e a minha resposta é sempre a mesma a TAP não voa a Lufthansa não voa do Porto para Frankfurt a Lufthansa voa de Frankfurt para o Porto o que é completamente diferente mas a Lufthansa não voa de Berlim para Lisboa nem voa de Estogarda para Lisboa mas a TAP voa de Lisboa para Berlim ou de Lisboa para Estogarda é o modelo de Hub a Lufthansa a partir de Frankfurt faz a distribuição dos passageiros a TAP a partir de Lisboa faz a distribuição dos passageiros portanto todas eu acho que na Alemanha como noutros países em França etc deve haver muitas queixas porque a Lufthansa não serve determinados destinos internacionalmente a Air France não faz o mesmo em França British Airways não faz a Inglaterra pronto são discussões que sempre que sempre que sempre que sempre existirão eu estava aqui a ver se que o senhor deputado falou-me no nas discussões sobre o campus senhor deputado eu não me recordo de facto de ter discutido em grande profundidade essa tal alternativa C que o senhor deputado me referiu mas aquilo que já me foi transmitido é que eu já não estaria quando esse cenário foi discutido mais profundamente em sede do conselho de administração e era um projeto de alienar parte do campus para financiar a renovação total do campus mas isso foi parado com a pandemia foi completamente parado como lhe disse as nossas prioridades passaram a ser outras nós tínhamos que salvar a TAP era esse o nosso grande objetivo manter a TAP repito como instrumento fundamental de política económica e de ligação de Portugal ao mundo era isso que nos motivava todos os dias e portanto questões como a do campus foram deixadas para o segundo plano logo se veria quando elas pudessem ter lugar e eu tentei responder a tudo não sei se as tantas me esquecem de alguma resposta senhores deputados senhor presidente muito obrigado o senador Carneiro está só a pedir se faz o senhor deputado obrigado senhor presidente era só nesta questão da manutenção do Brasil o meu propósito não era que o chairman da empresa assumisse a gestão ou a tomada de decisões portanto aquilo que eu perguntei é quem era a pessoa ou as pessoas que na comissão executiva estavam mais responsáveis pela operação no Brasil e depois apesar de eu achar que a resposta é simples e direta mas não posso ser eu a afirmar tem que ser as pessoas que nós chamamos cá com as questões que colocamos a questão do ESSER do exemplo simples que eu dei da garantia da casa portanto se é assim ou não ou se estou equivocado muito obrigado senhor deputado se puderes esclarecer estas duas questões muito obrigado senhor presidente ó senhor deputado enfim não comparar um avião comparar o mercado da aviação com o mercado habitacional é assim um bocadinho simplista mas eu diria que o seu raciocínio na essência está correto pronto é isso que se me oferece dizer mas não tinha pensado nessa perdão nessa 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 comparação quem acompanhava a operação da TAP no Brasil obviamente era a comissão executiva eu agora estava a pensar não creio que fosse o CFO a comissão executiva tinha três pessoas eu acho que os pelouros estavam repartidos porque a TAP a operação no Brasil tinha desde logo a receita que era acompanhada pelo Chief Revenue Officer tinha a parte da manutenção que era acompanhada por quem acompanhava a manutenção e portanto dizer-se que havia uma pessoa que acompanhava a operação no Brasil não havia várias pessoas todas elas ao nível executivo quer na comissão executiva quer no C-Level que compunha fazia compunha a tal comissão executiva mais alargada informal que existia na TAP e que foi um modelo que agora já não existe que o acionista resolveu alterar quando olha quando 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 o anterior mandato cessou e se iniciou este portanto é o que se me oferece dizer sobre isto muito obrigado muito obrigado penso que estamos em condições de concluir esta audição agradecendo ao Dr. Miguel Fresquilho a presença o que partilhou connosco agradecer a sua o seu regresso à Assembleia da República é sempre um gosto revê-lo por aqui e e e dizer que com isto lhe dava a palavra para poder dizer mais alguma coisa na fase final da nossa reunião faz favor Sr. Presidente muito obrigado pelas suas palavras quero só deixar aqui muito claro eu fiz na minha intervenção inicial que é sempre um gosto enorme voltar a esta a esta casa eu não tive a oportunidade de privar com vários dos senhores deputados que aqui estão tenho pena que isso não tenha acontecido porque acho que tivemos uma troca de impressões bastante bastante positiva e com e muito e muito cordial e acho que quando é assim o debate só só tende a ganhar o senhor o senhor deputado Bruno Dias é um dos resistentes o senhor o outro deputado é a senhora deputada Mariana Mortágua com quem tive o gosto de privar aqui na aqui na TAP as suas perguntas estão sempre extraordinariamente interessantes Sr. Deputado mantém-se ao longo do ano ao longo dos anos portanto isso é bom isso é bom não olha que só olha que sempre sempre que aqui tive a oportunidade de vir e privar consigo as perguntas eram sempre muitas sobre as mesmas matérias mas são matérias muitíssimo relevantes e portanto Sr. Deputado eu queria saber Sr. Presidente como é que posso fazer chegar os documentos eu pedi agora mesmo na parte final da nossa reunião que pudéssemos recebê-los e também depois se nos pudéssemos mas eu não tenho todos aqui os que me foram pedidos então depois podia fazer-nos chegar os elementos todos posso posso sim senhor à nossa comissão para serem distribuídos para todos os seus deputados Srs. Deputados foi um gosto ter estado aqui convosco hoje muito obrigado muito obrigado boa noite e até amanhã muito obrigado a todos